Que interessante. Eu estou como co-anfitriã e eu que admiti três pessoas. Que interessante. Ah, é! Tchururu, hein? Que maravilha, hein? Que legal, hein? Trabalhando, isso aí é... Duplamente. Estou aqui tecendo o meu chale e chamando e que vou ouvir aí as... Mais esse branding, né? Porque todo dia a gente tem que renovar o branding, né? Tem que olhar. Esse livro vai ser muito, muito, muito interessante para a gente poder compreender de nós mesmos, né? Qual é a ressonância que tem de nós, né? Quais são os ruídos, como eu coloquei na... Como eu coloquei na chamada... Branding tem muito a ver com os ruídos que nós temos, né? Deixa eu mudar meu som aqui. Pronto. Estão me escutando, né? Sim. Então, Branding tem a ver com o nosso ruído. Qual é o ruído? Qual é o som, né? Que nós estamos emitindo. O tempo todo, assim. Nós estamos emitindo sons, ruídos. E quais ruídos que nós queremos emitir para as pessoas? E quais ruídos que elas estão vendo em nós? Porque é uma coisa que a gente está imaginando o que nós estamos passando. Outra coisa é o que elas estão vendo. E a gente pode ficar negando isso, entendeu? Ficar negando. As pessoas estão falando coisas para você. As situações estão mostrando coisas para você. Você está querendo dizer outra coisa, mas está mostrando outra coisa do que você está imaginando. E fica brigando com isso. Fica brigando com essa história. Não adianta. Pode ser. Espera aí, Rita, que eu não estou... Você está falando aí? Eu estou sem o fone de ouvido. Agora estou escutando. Pode falar. Estou falando que isso me remeteu a várias ideias do que você falou agora. Pode ser problema de comunicação. A sua comunicação para o outro. Ou a percepção do outro. Como eu fui jornalista, né? Essa coisa da comunicação. Tem o emissor e o receptor e o ruído, que você abordou aí agora. E tem também o grau de evolução de cada local, camada, setor, coisa que você participe. Seja família, trabalho, vizinhos. Então, como falar a linguagem propícia para cada estado, para cada extrato, para cada situação? Porque se você perguntar, eu acho que você já deu esse exercício em algum momento, a gente vai perguntar para outras pessoas o que elas veem de você, o que você está passando. mas tudo vai de acordo com o grau de entendimento, a falta de ruído, o momento daquela pessoa. Então, assim, para a gente não se preocupar tanto, né? Porque na semana passada a gente leu, eu ouvi o livro, né? Que não precisa agradar. Então, o Brand e o Não Agradar vai ser muito interessante ouvir essa semana, viu? Então, é muito legal como a gente está abrindo aqui, né? Os nossos trabalhos, né? E juntando as coisas que a gente vem lendo e dentro do que a Rita de Cássia nos trouxe aqui, é compreender que, apesar do ruído, o que o outro está vendo nunca está errado. Nunca, nunca com um N bem grande. Ele pode estar vendo com alguma distorção, ele pode estar vendo parte do que você é, mas o que ele está vendo é verdade. Sempre. Isso é muito doido de você compreender. Então, se você fizer uma pesquisa de campo, que é o que a Rita de Cássia acabou de trazer, eu pego 10 pessoas, amigos e inimigos, ou o que quer que seja, né? É o famoso Forms, né? O Brand vai falar muito sobre isso. Escute o que a sua audiência está falando, porque ela está falando. Escute o que a sua audiência quer. Às vezes você quer uma coisa, passar uma coisa, mas a sua audiência está querendo passar outra coisa. Você fica brigando com ela. Porque você quer empurrar a fórceps, algo que não é. Está desajustado. Como é que você ajusta isso? Escutando. Escutatória. Precisa abrir a escuta. Não adianta você querer ficar enfiando para o outro o que não é. E o resultado. O resultado nunca, nem sempre, nunca não, nem sempre é o resultado aparente. Às vezes você tem um resultado que é sutil, que está por trás da história. Você está acumulando coisas para que ele venha. que ele não veio aparentemente, mas ele dá indícios. Ele tem estágios que você vê e que está dando indícios daquilo. E você vai fazendo ajustes com aquilo. Quais são os ajustes que você faz? Com a audiência, escutando a audiência. Entendendo claramente aquilo que você está vendendo e aquilo que está sendo comprado. Porque não dá para você negar esse outro lado, entende? Por mais que tenha distorções ou ruídos, você precisa entender qual é o barulho que você está deixando. Qual o barulho que você está deixando? Barulho no sentido de sons, não de bom ou ruim. Sempre a sua imagem deixa barulho, deixa marca. Sua imagem deixa marca. Sua fala deixa marca. Sua escrita deixa marca. As cores, a forma com que você se apresenta. Deixa marca. Marca é ruído, é barulho. Está sutil? Está denso? Como é que é isso? E o que acontece é que as pessoas não se preocupam. Essa é a grande questão. O livro vai abortar, com certeza. Eu nunca li esse livro, mas ele vai abordar, com certeza, é isso que eu estou dizendo. As pessoas não se preocupam com o barulho, o ruído, o que ela está deixando. como marca. E aí, foi legal o que a Rita de Castro trouxe em relação ao livro passado, que é a coragem de não agradar. Não se pode confundir. Ele não está falando com seja desagradável. Ele está dizendo a coragem de não agradar. Ele não está dizendo seja desagradável. Isso é muito importante. Uma coisa é você não agradar. Outra coisa é como você vai fazer isso. De que forma, de que maneira, onde. Está ajustado, está desajustado esse lugar? Porque você pode não agradar e agredir. Você pode não agradar e acolher. As pessoas se respeitarem. Você trazer respeito. Porque as pessoas vão ver que você está sendo você, mas com respeito, com carinho, com amor, e não com agressividade. Não precisa ser agressivo. Então, isso é uma questão de ajuste muito fino. O que nós estamos entrando em contato durante essa semana é de um ajuste tão fino. é de um lugar, entende? De um refino. Eu falo sobre isso e o que me vem como imagem é o Deus vivo, que é elegante. É só você olhar a obra dele. A obra dele é agressiva, entende? Imagem e semelhança de Deus, sabe? Nós precisamos ser elegantes. Entender o que é isso, entende? Ser elegante. Não é agradar os outros. É ser elegante. Ser gracioso. Ter a graça do Senhor em você. Você ter misericórdia, ter compaixão, ter perdão, ter compreensão, uma fala agradável, um acolhimento. Dizer tudo com flores, né? Um amigo mais velho falava isso. A gente pode dizer tudo com flores. Estou aprendendo ainda, né? Acho que... E nem tudo... E nem tudo, talvez, precisa ser dito. Às vezes, está claro no seu branding. É, e aí, essa coisa do escolher, né? Do escolher, do pedir para afastar pessoas e situações que não vão contribuir com nada com a gente, porque... não adianta a gente querer agradar a gregos e troianos. Exatamente. E nem fazer o branding, porque aquele branding que a gente faz e tal, com certeza vai agradar ou a grego ou a troiano, porque querer agradar... Nem Jesus agradou. Então... é interessante isso que você está dizendo, né, Rita de Cássia, porque... Por exemplo, você citou Jesus, né? Como um arquétipo maior aí da história. Talvez tenha sido o primeiro marqueteiro do mundo, eu falo, né? Foi o grande marqueteiro do mundo. Vendi a imagem. Mas ele não ia pregar nos palácios. Ele não pregava nos palácios. Ele não pegava a guarda, a guarda do imperador para pregar com a guarda do imperador. Ele ia para o monte falar. E as pessoas que congregavam com ele estavam ali escutando ele. E que eram afinados e afins com ele. Uma coisa... É o que ele causou no mundo. O incômodo que ele causou no mundo com outras pessoas e como essas pessoas lidaram. Isso é uma outra questão. Se ele tinha que fazer aquilo mesmo ou não, não vamos entrar nesse mérito da questão. Mas as pessoas que estavam à volta dele e seguiam ele, estavam afinadas com o branding dele. Entende? Certo. Ele não ficava tentando enfiar um elefante dentro de uma garrafa. Entendeu? Porque esse é um problema, às vezes. Entende? A gente quer ficar convencendo as pessoas daquilo que a gente imagina. Não, cara. A gente tem que fazer o nosso branding. Entende? Fazer o nosso branding. E entender qual que é o nosso branding. Que está a nossa marca. O nosso ruído. A nossa fala. Entender qual que é ela. Ajustar o visual, com a palavra, com a conduta diária. Isso tem que estar tudo ajustado. E, naturalmente, isso vai vibrar num lugar em que vai atrair pessoas afins de querer comer o limão. Eu quero limão, não quero goiaba. Eu não sou uma goiabeira, eu sou limoeiro. Então, está tudo bem. Quantas pessoas estão aqui? Dez pessoas. Tem dois grupos. Tem oito bilhões de pessoas. Quem que vai escutar o Luiz Marcelo? Quem agrada a voz do Luiz Marcelo? A forma com que ele fala, o que ele traz. É isso. Para onde ele direciona essa visão. Os outros têm que escutar outros. E está tudo bem. Não tem nenhum problema. Não precisa agradar todo mundo. Mas não tem o que ficar agredindo ninguém. Muito bom. A Liana está comendo um cuscuz. Eu pensei ontem, cara. Eu estou sem cuscuzeira, cara, aqui. Eu estou querendo diversificar um pouco. Preciso comprar uma cuscuzeira. Vou ver isso hoje. Eu pedi no Mercado Líder, certo? Uma cuscuzeira. E uma outra coisa que eu estou querendo é uma cafeteira italiana, que eu estou sem minha cafeteira italiana também. Porque, às vezes, eu quero fazer só uma dosezinha de café. Aí funciona uma cafeteira italiana também. Cuscuz com ovo. Melhor coisa. E eu gosto de colocar requeijão no cuscuz. Em cima do cuscuz é bom, cara. Eu também. Puta. Eu também. Eu não uso manteiga, nem margarina. Aí eu boto requeijão. Seco não dá, né? Tem gente que come seco. Eu não consigo comer cuscuz seco. Mas, enfim. Mas eu pensei nisso ontem. Legal você estar com o cuscuz aí. Bom, isso é outra coisa do branding aqui que nós estamos fazendo. Tomando café, conversando, papeando. Ah, não. Mas que eu tenho horário, tenho não sei o quê. Bom, sinto muito, né, filho? Não é assim, entende? Aqui a gente toma café junto. Conversa, papeia um pouco. Se você ainda está preso nesse lugar, tudo bem. Você tem que viver isso. Você não tem problema. Esse é o branding, entendeu? Da liberdade, etc. Das coisas, né? Enfim. Ó, essa semana... Matheus, Martim, chegando aí. Essa semana nós vamos ver Tito. Vamos ler Tito 1, tá? Vamos escutar Tito 1. Antes de entrar no livro. Bem-vindo, Matheus. Matheus Martins. Então, nós vamos a Tito 1. Vamos escutar Tito 1. E tem outra... Caramba, espera um pouquinho. Caramba, só um segundo. Cadê? Cadê você? Aqui. Só para a gente dar a letra. Oi, Rafaela! Não te dei... Bom dia, Rafaela. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Matheus, Maristelas, da vida. Abre o arquivo. Então, é aqui. Aqui. Achei. Só para dar a letra da gente. Nós vamos ler Tito e Filemon, tá? Vamos ler Tito e Filemon. Vamos escutar o nosso querido Cid Moreira. Nosso querido e eterno Cid Moreira. Vamos ver o tamanho desses arquivos para a gente poder dividir nos cinco dias. Eu espero que todos que estão aqui estejam a semana toda conosco, para podermos fazer essa leitura. Solange, se você puder me adiantar o link, mandar o link para mim, por favor, no meu privado, para que eu não tenha que ficar procurando o link que nós vamos abrir do livro, tá? Eu estou abrindo aqui o Cid Moreira. Enquanto a gente escuta Tito, você me passa o link, por favor, né? Tito. Tito. Cidão. 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 Vou dar uma pequena pausa aqui, enquanto abre. Nós vamos ler Tito 1, mas eu não posso gravar. Então, você que está estudando a gravação depois, abra Tito 1 e escute ele. É o que eu te aconselho. E depois volta a nossa gravação, tá? Eu como muito ovo, como cinco ovos por dia, porque eu não como carne, etc. Então, é a fonte de proteína que vem, né? E aí eu compro vários ovos. E às vezes vem alguns estragados, né? Compo 180 ovos de uma vez, etc. Então, pode acontecer isso. Muito bem, queridos. Olha que interessante, né? O que está falando o título? Comportamento, né? Está falando exatamente disso. Da graciosidade, de como você trazer a palavra de uma forma suave, né? É isso que está falando o Tito. Olha aqui. Cartas, né? De Paulo a Tito. 70% do Novo Testamento foi todo escrito por Paulo. Pouca gente sabe disso. Cartas a Tito. Amanhã a gente vai escutar Filemon. Vamos ao livro? Bora lá? Vamos começar essa leitura sagrada? Deixa eu abrir aqui. O Zé Solange já me enfiou o arquivo. Muito bem. Nós leremos... Não sei se vai dar aqui a margem de porcentagem. 20% ou 60 páginas por dia. Existem dois momentos importantes na vida de uma pessoa. Vamos nessa. Quem abriu a câmera aí? Ana Cordeiro! Ei! Tudo bem? Ela está viva, Juramar! Ana Cordeiro está viva, Juramar! Estou. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Marcela. É porque os nossos horários ficam um pouco incompatíveis por causa da volta às aulas. Aí eu fico em trânsito nesse momento. Mas eu lembro de você com muito carinho. Sempre que eu posso, eu estou junto. Estou conectada. Nós estamos juntas até depois do fim. Você tem escutado a gravação depois? Algumas vezes, Marcelo. Eu tenho uma... Às vezes eu coloco em audiobook, mas, assim, eu perseverando. Eu não estou comendo mosca, não. Isso aí. Não come mosca. Não pode comer mosca. Exatamente isso. Tá bom. Que bom que você está aqui. Seu irmão também está aqui, Juramar. Seguindo. Estou aqui. Marcelo. Olha a sua irmã aí, Juramar. Ana Cordeiro aí. Pois é. Está aí. Vamos botar... Vamos botar pressão. Vamos botar pressão. Hoje tem mentoria à noite, hein? Seu T5. Quinta turma do 12 em 12. Mentoria. Vamos falar sobre imaginação, criatividade, o poder da imaginação, a importância da imaginação, o desbloqueio disso. Hoje mentoria à noite, hein? Para a turma 5. Olha o Juramar. É a hora que eu durmo. Hoje eu não vou dormir, não. Dorme antes. Já falei. Tira o soninho antes, e aí você está preparado à noite. Tá bom? Eu não consigo. Eu sou o meu arquiteto. Não consigo dormir. Consegue. Deita. Não resiste. Deita. Deita 20 minutos, mais ou menos. Independente de você dormir ou não. Deita lá na rede, com o sofá. A única coisa que eu aconselho é não dormir na cama, de janela fechada. Não. É tirar aquela cesta, depois do almoço, 20 a 40 minutos, no máximo, já levantar e produzir. Mas é importante. Tá bom? Hoje nós vamos até tarde. Tem bastante exercício de desbloqueio da imaginação. Vai ser bem legal a mentoria. Tá bom, queridos? Vamos lá. Vamos começar a leitura. Vou liberar aqui. Existem dois momentos importantes na vida de uma pessoa. O primeiro é quando ela nasce. O segundo é quando ela descobre para que veio ao mundo. Criar valor para a própria marca é o nome do jogo. Para ocupar espaços vazios, você precisa ter iniciativa. Confiança é a palavra-chave. Sem ela, o resto não existe. Concentrisse no que você faz de melhor. A sua chance está aí. Agradecimentos Não posso deixar de agradecer algumas pessoas que foram muito especiais neste projeto. Ao grande escritor, famoso e talentoso palestrante Beto Carvalho, que se tornou meu padrinho editorial. Foi ele quem me estimulou a escrever este livro depois de assistir a uma palestra minha. E também agiu como uma espécie de consciência, cobrando-me disciplina para aprontar tudo e ter coragem de entregar. Se eu tiver um décimo do sucesso dele como escritor e palestrante, já me sentirei um homem e escritor realizado. Agradeço ao Maurício, a publisher da Integrar Editora, que acreditou neste projeto e o incentivou, porque sem ele este material continuaria como um rascunho nos meus arquivos por mais alguns anos. Sou grato também a Simone, minha secretária, que se empenhou como nunca ao lidar com muitos arquivos e cópias e não parou de me pressionar enquanto não finalizasse tudo. Finalmente agradeço a minha mãe Zila, que embora hoje mora quase dois mil quilômetros de distância de mim, plantou sementes na minha educação. De criança que sempre me motivaram a novos projetos e grandes desafios. E a meu pai, em memória, que possuía muitas habilidades, entre outras coisas, semeou em minha paixão por ler e escrever. Ver alfabetizando-me aos quatro anos em casa. Pare de ser tão normal. Ser normal é ser mediano. E a medianidade só levará você a viver e a ganhar na média. O segredo é pensar como empresa, um empreendimento chamado você. Você já pensou porque o mercado escolheria você? Não existe paraíso para quem não sabe do que gosta. Você sabe? Imagine fazer aquilo que gosta e ainda ganhar para isso. Acredite na sorte, mas jamais dependa dela. Tome uma atitude hoje. Advertência Antes de você começar a ler, sou obrigado a fazer uma séria advertência. Embora este livro possa ser enquadrado como de autoajuda, devo adverti-lo de que com ele você certamente não pulará da cadeira nem levantará as mãos ao céu. Sentindo-se invencível, pode acontecer o contrário. Em várias passagens você não derramará lágrimas imaginando como é poderoso. Talvez derrame lágrimas de revolta e fúria. A trilha sonora de fundo desse papo não é da Enia, desculpe, como em muitas palestras chorosas e melosas de autoajuda. Ela está mais para punk rock do que para música de consultório médico ou de massagem. Você não ficará nem um pouco calmo. Em alguns momentos, terá muita vontade de jogar este livro contra a parede, espero que a edição resista, e em outros vai querer bater com a cabeça na parede. Não faça isso, por favor. Meu objetivo maior é incomodar você com suas próprias reflexões. É deixá-lo por vezes furioso, consigo mesmo. Questioná-lo. É fazê-lo pensar. E com isso sacudi-lo para a realidade e ajudá-lo. Bom, você foi advertido. Se quiser continuar, é por sua conta e risco. Não me culpe depois. Que adjetivo andam espalhando por aí sobre você? Você não sabe? Não culpe ninguém. Só você é responsável pelo sucesso ou fracasso da sua marca pessoal. O conhecimento é a base igual para todos, mas é a paixão que traz brilho aos olhos, que vai tirar você do mar da medianidade. As estrelas são disponíveis. Os medianos nunca podem. E você? Desprenda-se do seu cartão. De visitas, cargos e empresas. São temporários. A reputação da sua marca é muito mais importante. Mensagem da Parceiros Voluntários Confiança é a chave para reputação. Com esta pequena frase, Arthur Bender já nos apresenta um norte a seguir rumo à construção da nossa própria identidade no trabalho e, por consequência, na vida. Construção em cima de um emprego, uma carreira, uma missão. O dueto Confiança-Reputação é uma balança. Não pode haver desequilíbrio. A ONG Parceiros Voluntários com sede em Porto Alegre vem por mais de 12 anos trabalhando com essa harmonia. Ela estimula, capta, capacita e encaminha voluntários às organizações sociais carentes para trabalharem com o produto que faz o mundo, as pessoas. a sua própria reputação. São homens, mulheres e jovens que exercem diariamente a sua RS, responsabilidade social individual, princípio de todo o processo de mudança que resultará em uma pessoa melhor e, consequentemente, em um mundo também melhor. Tudo parte do ser humano, desde as guerras até os maiores feitos nos campos econômico, político, social, científico. A base da realidade na qual vivemos está em nossas escolhas, em como nos relacionamos com os outros. Na rotina do dia a dia, alicerçamos nossa reputação, que aumenta proporcionalmente na confiança depositada em nós pelos outros. Este crescimento também é fundamental para o fortalecimento do capital social de uma comunidade. Com o projeto Tribos nas trilhas da cidadania, crianças e adolescentes mergulham em projetos voluntários com aquela energia que somente a juventude tem, contagiando quem estiver por perto. Atualmente, mais de 100 mil jovens de todo o Rio Grande do Sul começaram a formar, mesmo sem se dar conta, a sua reputação, desenvolvendo autoconfiança e mobilizando uma rede de solidariedade na escola, na comunidade e na família. Prezado leitor ou leitor, se você também percebe o seu trabalho como uma missão e não apenas como um emprego, certamente se envolverá nele por inteiro. Vai sempre procurar chegar ao máximo do resultado. Porque missão é paixão interior, amor, intuição, criatividade e realização pessoal. Dentro da missão não pode ser esquecido que vivemos em rede e que as outras pessoas à nossa volta contribuem para o nosso grande objetivo, a nossa reputação e a nossa marca. Nós precisamos dos outros e eles de nós, desde a construção de uma marca individual até projetos que transformam milhares de realidades. Colocar na sua vida o projeto de vida do outro já é um grande passo rumo ao seu crescimento, porque essa pessoa vai confiar em você e a sua reputação também depende disso. Trocar a pergunta, o que vou ganhar com isso, por como posso ajudar, já é um grande começo. Temos certeza de que, ao incorporar esta última ao seu cotidiano, estará somando uma importante característica à sua marca. Agradecemos de todo o coração ao escritor Arthur Bender por acreditar no trabalho voluntário e ser um praticante dele, percebendo-o como uma missão de mudança, de transformação do ser humano no campo espiritual e na vida cotidiana. Agradecemos também a integrar e editora por trazer ao mercado uma nova proposta, temas e escritores escolhidos a dedo e que cada autor seja um doador para um projeto social de sua escolha. Já você, leitor e leitora, desfrute da leitura, percebendo-se como um privilegiado, porque não somos nós que escolhemos o livro, e sim o livro é que nos escolhe. Neste mundo quântico, nada é por acaso. Por fim, sabemos que nossas atitudes dizem muito sobre nós, como também sabemos que pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se nosso destino. Um fraterno abraço da ONG parceiros voluntários e sucesso a todos os envolvidos. Sumário Estabeleçam Introdução Introdução Todos nós conhecemos profissionais brilhantes com uma carreira fantástica em que tudo parece sempre dar certo, e as pessoas à volta morrem de inveja. A impressão que temos é que a sorte conspira a favor deles. Sempre recebem mais uma promoção. Em seguida, convites para uma nova empresa, melhor que a anterior, novos cargos, salários mais altos, sucessivos convites e assim por diante. A ascensão parece não ter fim. Esses profissionais estão sempre com um sorriso no rosto, falam orgulhosos de um novo desafio, da motivação com a empresa, com a carreira, com a vida, com as chances que estão surgindo, comentam como se sentem otimistas com os projetos para o próximo ano, com os objetivos que se propõem a alcançar, com um novo curso que farão, um novo desafio. Depois de algum tempo estão melhores ainda. Parece que nada dá errado na vida deles, que o sucesso é inevitável onde quer que trabalhem. São sempre as estrelas do segmento. Mas todos nós também conhecemos outro tipo de profissional. Infelizmente a esmagadora maioria é que parece empacado na vida. Para ele, as coisas nunca dão certo. É a empresa que passa por dificuldades, a recessão do mercado, aquele chefe estúpido que não dá oportunidades de crescimento, e que nunca o reconhece como bom profissional, os clientes que são mesquinhos e por aí vai. Um exemplo típico desse profissional. Você o conheceu anos atrás, ele passava por uma crise. Dez anos depois o reencontra e ele continua na mesma situação, ou pior do que estava. Ele lhe telefona para pedir ajuda e sair de nova crise. A vida e o universo parecem sempre conspirar contra ele, lutando para derrubá-lo. Nada dá certo e nunca vai dar. Ora a culpa é da recessão econômica, ora da crise no segmento em que trabalha. A empresa também vai mal e teve de despedi-lo. Mas ele está sempre no meio de um desses grandes problemas, e o resultado é que se sente injustiçado. Quando você pergunta como é que ele vai, as respostas são sempre as mesmas. Estou na batalha, estou na luta, estou ralando, não está nada fácil. São suas expressões prediletas. E as queixas não variam. A mulher não lhe dava o devido valor, por isso está sozinho. O patrão, esse sujeito sem visão, promove todo mundo menos ele. O chefe é totalmente inseguro, e por isso nunca lhe dá a oportunidade de provar seu valor. Nas reuniões de avaliação é sempre um injustiçado. Em todas as empresas em que trabalhou sempre havia alguém para lhe puxar o tapete, por isso não conseguiu decolar na carreira. As portas do mercado estão sempre fechadas. As oportunidades nunca são para ele. Os amigos sentem pena. Tentam indicá-lo para aquela vaga disponível, mas alguma coisa sempre dá errado. Depois de um tempo, ele está ao deprimido ou estressado com raiva de tudo. Então lhe diz que está a fim de demitir-se, de trocar de lugar, de chutar tudo para o alto. Às vezes de tão decepcionado e deprimido, anuncia que quer mudar de profissão, que não aguenta mais tanta injustiça contra ele. Seja engenheiro, professor, arquiteto, médico, publicitário, advogado, dentista, administrador, não importa a profissão, seu papo é sempre o mesmo. Dei o sangue pela empresa e na hora em que mais precisava, a empresa me virou as costas. Ninguém reconhece meu valor. O mundo é injusto. Fiz de tudo por aquela empresa e eles não tiveram o mínimo respeito comigo na hora de me demitir. Esse mercado não dá mais. Não aguento mais essa profissão. Esse é o tipo de profissional que passou a ter dor de estômago no domingo só de pensar na segunda-feira, que só funciona no piloto automático. Para ele, trabalhar virou sofrimento, qual é o problema? Não há nenhuma novidade nisso. O mundo é assim, uns vencem, outros fracassam. É uma questão de sorte. Uns têm, outros não. Existem uns poucos eleitos para o mundo das estrelas, uma enorme massa que vai morrer invisível, anônima e frustrada com a vida. É sim, mas será que é isso mesmo? Será que é somente a sorte que diferencia os profissionais brilhantes dos medíocres? Será que é isso que diferencia as estrelas dos medianos anônimos? Será que a sorte é para uns poucos que nosso destino é ficar eternamente aquados na luta pela sobrevivência? Será que nosso destino é ficar vendo os outros vencerem? Será que o fato de se tornar um profissional desejado e disputado no seu segmento, alcançará visibilidade necessária, virar uma estrela no seu setor, valer mais do que os outros. Ser disputado no mercado de trabalho é mero fruto do acaso? Eu acho sinceramente que não. Acredito em sorte, e ela ajuda muito, mas creio também em algo muito maior, que é tomar as rédeas da nossa vida. Acho que devemos parar de reclamar, pular do banco do carona, e assumir a direção da vida. É possível melhorar de posição, conquistar espaço e brilhar em qualquer profissão e em qualquer idade. É possível vencer mesmo em mercados altamente competitivos. É possível mudar, alterar a rota, migrar, redirecionar-se, potencializar as oportunidades, reposicionar-se, gerar valor para si mesmo e perpetuar esse valor no mundo profissional. É possível chegar lá, não importa onde você esteja, desde que queira ir e saiba para onde. Desde que tem atitude e coragem para mudar. Item, 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 item. Item, item. 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 Se você acredita nisso também, ótimo. A proposta deste livro é não contar apenas com a sorte. É incentivar os profissionais de qualquer área. Ativar os mecanismos de alavancagem, reposicionamento e gerenciamento eficaz de sua própria marca. Chamamos isso de personal branding, ou seja, você controla a gestão de sua marca. Neste livro você encontrará propostas objetivas para administrar e potencializar sua imagem de marca pessoal, ampliar seu valor no mercado e construir aquilo que é mais sagrado no mundo das marcas, reputação. Também encontrará ferramentas, técnicas, dicas e sugestões para que você se repense, se reimagine, se reinvente e se aproxime mais dos seus sonhos profissionais. Mas, acima de tudo, ofereço a você um momento de reflexão sobre esses sonhos e o que deve fazer para transformá-los em realidade. Além disso, apresento as respostas para as seguintes perguntas. Como avaliar a imagem percebida da minha marca pessoal? Como migrar da atual posição para uma melhor? Como dar os primeiros passos para construir uma nova posição? Como diferenciar minha marca pessoal e tornar-me único no segmento? Como trabalhar a visibilidade e criar mais valor para minha marca pessoal? Como estabelecer um posicionamento para minha marca? Que estratégias são possíveis? Que métodos e ferramentas táticas posso empregar? Que atitudes podem fazer toda a diferença para melhorar minha reputação? Como posso fazer um plano estratégico para minha marca pessoal? Se você está feliz com sua vida, satisfeito com sua atual posição no mercado, sente-se reconhecido pelo seu talento e acredita que já atingiu tudo aquilo com que sempre sonhou? Ótimo, você não precisa ler este livro. Mas se não está satisfeito e acredita que pode melhorar ainda mais, faça como o técnico do time New York Jets, Bill Parcells, que escreveu um cartaz no vestiário do seu clube com a seguinte frase, não culpe ninguém, não espere nada, faça alguma coisa. Isso mesmo, a responsabilidade é totalmente sua. A partir de agora, você está condenado à liberdade de escolhas. Então, vá em frente. Esse pode ser o primeiro passo para a sua grande virada profissional. Boa leitura. Capítulo 1. Carreiras desgovernadas Profissionais Perdidos Marcas pessoais sem valor A constatação é triste, mas a grande e esmagadora maioria dos profissionais em quase todos os níveis, idades e fases da carreira sofre do mal de não saber gerenciar sua jornada profissional. São pessoas habilidosas, muitas com grande preparo, dedicadas e estudiosas, mas que em certo momento da vida percebem que perderam as rédeas da carreira, e que ela correu solta, para lugares e situações não planejadas. Na verdade, mais do que não saber gerenciar, muitos não têm a mínima ideia do que estão fazendo com sua marca pessoal, nem para onde a carreira os está levando. Ao longo dos anos, tenho constatado como tem sido alto o preço a pagar para aqueles que permitiram que sua carreira andasse ao sabor do vento, sem controle ou com controle de terceiros, com objetivos e interesses que na maioria das vezes vão contra os seus próprios. Quem não sabe para onde quer ir, vai parar em qualquer lugar. Carreira medíocre e vida frustrada Essa negligência com a administração da carreira tem sido a fonte de vidas frustradas, de profissionais anônimos, medíocres e, o pior, extremamente infelizes com o que fazem todos os dias. Boa parte dessas pessoas acreditou que, ingressando numa boa companhia, numa grande empresa, as coisas ficariam estabelecidas e deixou tudo correr. Outros sempre esperaram o reconhecimento que deveria ter havido, e não houve, foram surpreendidos por processos de reestruturação, cortes e enxugamentos, e, quando caíram do pedestal, já era tarde demais. Tenho encontrado carreiras descontroladas e sem gerenciamento em todos os níveis e etapas. Como professor, vejo estudantes totalmente indecisos com o que de fato querem fazer, e que preferem esperar até terminar o curso para pensar. Vejo também profissionais que acabaram de ingressar no mercado, recém-formados, com todo o gás possível, mas completamente perdidos com o destino de suas marcas e carreiras. Muitos deles estão cheios de sonhos, mas sem nenhum objetivo. Concreto nem ideia é alguma da estratégia que utilizarão para realizar esses sonhos. Não conhecem o mundo fora da universidade, ou uma competição extrema, cheio de excessos, com milhares de candidatos qualificados e uma disputa não muito justa. Os mais esclarecidos, com condições financeiras para isso, apostam na qualificação. Partem para especializações, dominam mais de um idioma, sentem-se preparados. Acreditam que rechear o currículo com bons cursos, às vezes com mais de uma especialização, será garantia do futuro, e de uma carreira brilhante. Mas a dura realidade é que o currículo impecável, o domínio do conhecimento básico na profissão, o conhecimento profundo de um ou mais idiomas serão como comprar ingresso para entrar no estádio. Nada. Mas, isso não é nem nunca foi garantia de poder jogar o jogo. E é aí que a gente percebe a diferença entre os que estão conscientes do seu papel como gerenciadores de marca, e a grande maioria que simplesmente entra no estádio. Confiança é a palavra. Numa sociedade repleta de opções a fazer todos os dias, com milhares de marcas brigando ferozmente pela nossa atenção no mercado. A confiança é um ativo crucial para marcas tanto corporativas quanto pessoais. Por quê? Porque somos massacrados por um incontável número de informações diariamente. Temos muito menos tempo, e um número incrível de coisas a fazer, opções e decisões a tomar. Nosso raciocínio sobre essas escolhas diárias é o de fazer descarte o tempo todo. É aí que confiança passa a ser um ativo vital para a sua carreira. E confiança não se compra, não se desperta de uma hora para a outra, não se pede. Confiança se constrói a passos lentos, na direção certa, no mesmo sentido, acrescentando valor às percepções alheias. Essa é a essência do gerenciamento de marcas pessoais. Construir confiança na diferença que fizemos para o mercado na visão dos outros. Construir a percepção de valor por meio da confiança. Se você não criou uma imagem de confiança até agora, prepare-se para viver tempos turbulentos, porque confiança é a chave para a reputação. E, num mundo complexo com muitas alternativas, a escolha óbvia sempre será por quem construiu a melhor reputação. A ilusão do cartão de visita. Como profissional de comunicação, ao longo desses anos, Primeira intervenção. Confiança. Confiar com, né? Fiar com. Confiar. É o que a Rita de Castro está fazendo lá. Ela está fiando. Sendo um tecelão. Você está costurando. Fiar é costurar. Como é que você, né? Costura com o outro, entende? Um tecelão. Como é que você está costurando com o outro? Ele está relacionando o branding, a marca, a um lugar de confiança, a um lugar em que você vai começar a costurar com o outro alguma coisa. Vocês vão fazer uma pintura, um quadro, um bordado, juntos. Como fazer isso na desarmonia? Não é possível fazer isso na desarmonia. Entende? Como é que você vai costurar alguma coisa com o outro? ele quer fazer um... quer fazer um quadro... sei lá, de bombas. Não precisa ser nem agressivo, mas, de repente, ele quer fazer um quadro que está falando a respeito do amor. e... já sacudiu a Liana já no primeiro... exatamente. Então, não tem jeito, né? É um lugar... é um lugar de confiança, é um lugar que você vai... ajustar, entende? esse lugar em que vocês dois vão construir, ou dois ou mais, né? Vão construir uma tecetura... única, com unicidade, né? com equinanimidade, que é o que eu sempre falo, né? Que tenha... o lugar equinânime, né? Que seja equinânime. Que tenha a sua marca, a marca do outro, juntos, e isso seja algo coletivo. Não é? Exatamente, Marcelo. Marcelo? É isso, Marcelo. Ok. Confiança. Vamos continuar aqui. ...anos, tenho encontrado ótimos profissionais, mas que também estão no completo descontrole em relação ao rumo de sua carreira. Alguns abdicaram de sua marca pessoal, adotaram o nome da empresa como sobrenome, e durante muito tempo se orgulharam de perder em ser a empresa tal. Isso funcionava como um símbolo, um ímã, um abre-portas imbatível, mas, ao saírem dessas empresas, eles descobriram que o que lhes abria portas era o cartão de visitas da companhia, e não sua reputação como marca pessoal. E aí, muitas vezes, já era tarde demais para começar tudo de novo. Você conhece alguém assim? Eu conheci vários. Num dia, é o todo poderoso temido da empresa. No outro, nada. Num dia, tem uma sala enorme, nome na vaga do estacionamento, secretária linda, muito assédio, bajulação e convites na sede poderosa da empresa. E no dia seguinte à demissão, toda a magia do poder se evapora. Os amigos desaparecem e as portas se fecham. E revela-se a dura realidade do mercado. Não era você que existia. Era a reputação da empresa que o sustentava. Gerir o patrimônio dos outros e esquecer o próprio. Muitos deles são profissionais brilhantes de marketing, mas, quando se trata de administrar a própria marca, tornam-se péssimos gestores desse patrimônio. E, infelizmente, o mercado é implacável com a incompetência em marcas pessoais. Esses profissionais, apesar de conhecerem os fundamentos do marketing e dominarem técnicas consagradas de construção de imagem de marca, esqueceram-se da própria. Muitos acreditaram que a empresa deveria ser responsável pela alavancagem de sua carreira, e terceirizaram aquilo que jamais poderia ser terceirizado, o seu patrimônio de marca pessoal. Às vezes por ingenuidade. Às vezes por miopia. Outras, pelo ego enorme que não deixa compreender quem você é por causa do brilho e do glamour da posição em que está. Por isso, é bom se perguntar, você é ou você está? Criar valor para a própria marca é o nome do jogo. Embora o tema, a marca você criado e defendido pela primeira vez pelo genial Tom Peters, já possa ser considerado da era passada. Entenda que era passada como os longínquos, anos 90 do século passado. Ainda estamos muito longe de compreender e aplicar na prática este fundamento. Personal Branding. É hora, mais do que nunca, de sermos líderes de nossa marca, assumir o controle desse patrimônio, gerir nosso próprio destino, ser felizes realizando aquilo de que gostamos e recompensados pelo valor investido em nossa marca. Neste livro, trabalharemos com questões simples, mas poderosas, do ponto de vista estratégico para quem quer ter o domínio desses movimentos e entrar para ganhar o jogo do seu segmento. E, apesar de serem o diferencial entre estrelas e profissionais invisíveis, são movimentos fáceis de ser implementados no tabuleiro do mercado. Nos próximos capítulos, discutiremos cada questão com profundidade, mas a pergunta básica para todas elas é, aonde você quer chegar? Agora pare de ler e pense, há quanto tempo você não se faz essa pergunta? Se você não sabe para onde está indo, vai parar em qualquer lugar. E sua realização profissional será mero fruto do acaso. Alguns poucos, com sorte, têm sucesso, mas a maioria acaba em profissões e cargos de que não gosta, que nunca escolheu, fazendo tarefas que o deixam cada vez mais deprimido e com baixa autoestima. O tempo vai passando, a frustração aumentando, bem como a terrível sensação de que isso nunca vai ter fim, e que você ficará esperando, ano após ano, que alguma coisa, milagrosa, aconteça para alterar essa rotina. Sem ninguém no leme, barco desgovernado. Trocar de emprego muitas vezes significa mudar de ares, mas funciona como jogar na loteria e pagar para ver. Uma nova empresa, um novo projeto, um novo desafio, uma nova aposta. Você muda de ambiente, renova a energia por um breve período, mas tudo volta à velha rotina de desencanto, simplesmente porque você continua a não saber para onde está indo. Pode-se dizer que é um profissional à deriva, com a carreira descontrolada. Não há ninguém no leme, o céu se fecha e a tempestade de mercado se aproxima e o barco continua viajando sozinho. Você acaba andando sem rumo, fica à mercê dos seus chefes, ao sabor dos ventos da economia, das empresas, dos amigos, das oportunidades, das crises. E sua carreira, sua marca pessoal que deveria ser o mais importante para você, é a única coisa que não está sob seu controle. É um paradoxo, mas é a mais cruel realidade. Fazer aquilo de que gosta e ganhar para isso. Washington Oliveto, publicitário respeitadíssimo e reconhecido como um dos melhores do mundo, com mais de 40 leões em canes, é autor de uma frase brilhante a respeito do assunto, reproduzida no livro Carreira e Marketing Pessoal, de Alfredo Passos e Eduardo Najjar. Cada pessoa nasce para uma coisa na vida, mas poucas têm a sorte de descobrir qual é essa coisa, e por isso são poucas as que são felizes e bem-sucedidas em seu trabalho. Essa é a dura realidade, poucos têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. O difícil é se conformar com a ideia de que sua realização profissional, e consequentemente, sua realização na vida, depende da sorte e do acaso. Nas palestras que faço sobre esse tema, tenho dito que quase tudo na vida pode ser planejado. As únicas duas exceções são a morte e o amor. O resto é passível de alterações, mudanças de rota, migrações, rupturas planejadas, novos caminhos, recomeços, desde que você saiba o mínimo dos mínimos. Para onde quer ir? Sem essa resposta, é praticamente impossível planejar qualquer coisa. Pare para pensar por um minuto. É só uma pequena pergunta. Aonde você quer chegar? Mas, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que conheço, diante da pergunta, começa a gaguejar. Tangência a resposta com afirmações genéricas e não consegue responder claramente de pronto. As tentativas de resposta giram em torno de quero ser feliz, quero me sentir realizado, quero obter sucesso, quero ganhar dinheiro. Uma pequena pergunta poderosa, aonde você quer chegar? Que poderia alterar todo o seu futuro e cuja resposta deveria ser fácil e conhecida para cada um de nós, é a mais difícil. E pasmem, para muitos, no meio da carreira, ainda é uma questão sem resposta. A minha pergunta para você, leitor, é, você sabe para onde está indo? Se você não sabe para onde quer ir, pode acabar em qualquer lugar e tenha certeza disso. Sua realização profissional dependerá única e exclusivamente daqueles dois fatores que acabamos de citar, sorte e acaso. Aí não tem jeito mesmo, terá de ir rotineiramente a cartomantes. Astrólogos e videntes, rezar muito, usar todos os truques que puder. Porque seu destino profissional vai depender muito disso. Para ilustrar o que digo, este trecho de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é exemplar. Gato Chaziri, começou Alice, timidamente, poderia me dizer, por favor, que caminho eu deveria seguir para sair daqui? Isso vai depender muito de onde você quer chegar, respondeu o gato. Não me importa muito onde, disse Alice. Então não importa que caminho você tome, respondeu o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice como uma explicação. Item, item. Ah, disso pode estar certa, tornou o gato. Para isso é só andar o bastante. Gente perdida. Profissionais frustrados. Marcas sem valor. Quais são os fatores que levam alguns profissionais a abandonar o controle de sua marca e sua carreira e entregá-la a terceiros? Que tipo de profissional é esse que abandona a gestão da própria marca em função da empresa? Para que você entenda o que acontece com a sua marca e com as marcas desgovernadas à sua volta, que eu espero sinceramente não ser a sua, é preciso entender quem são esses profissionais e como se comportam. Eu acredito que é aqui, na diferença de atitude entre estrelas e anônimos, que está boa parte do problema ou da solução como você quiser. Encontrei um padrão de comportamento de profissionais frustrados e sem gestão própria de sua marca. Passei a identificar sinais, atitudes e grupos bastante conhecidos de todos nós. Nessa seara de gente perdida profissionalmente existem dois grandes grupos com suas subdivisões. O grupo dos profissionais aderiva. O grupo dos profissionais que se sentem órfãos. O primeiro grande grupo, profissionais aderiva. O profissional aderiva é aquele que não tem a mínima ideia de para onde está indo ou aonde quer chegar. Sua carreira é totalmente dominada por variáveis incontroláveis ou incertezas, inflação, crise no segmento, em que ele está, mas não sabe porquê. Chefes, estilos de empresas, crises de mercado. Ele é o retrato do acaso. Muitos deles já foram de tudo na vida. Vendedores, auxiliares, chefes, administradores, pequenos empresários. O currículo é uma miscelânea de cargos e empresas permeada de altos e baixos. Alguns já trabalharam nos mais diversos setores, mas nunca conseguiram realizar nada de concreto que os diferenciasse profissionalmente ou que gerasse valor para sua marca. São pessoas que estão sendo guiadas pelo destino. A maioria é deprimida e está à procura de um emprego melhor, não mais de realização profissional. Encontramos profissionais à deriva em todos os níveis. Há gente que fez uma faculdade e nunca soube por que a escolheu. Iniciou uma e parou no meio, começou outra porque era mais fácil, depois mudou de novo e finalmente concluiu uma quarta. Acabou entrando numa empresa que lhe deu uma chance e hoje é um profissional sobrevivente. Há outros que odeiam as segundas-feiras e para quem o trabalho se tornou um verdadeiro martírio. Não veem a hora de ir embora e na terça-feira já estão torcendo para que chegue logo a sexta. Para eles, trabalhar virou um sacrifício e não fonte de prazer ou realização profissional. Seu planejamento de carreira é de curtíssimo prazo ou então se resume somente à ideia de chegar depressa a próxima sexta-feira. O máximo que conseguem visualizar a longo prazo são os meses de novembro e dezembro e não por um motivo muito estratégico, mas por ser a época do 13º salário para pagar as contas acumuladas do ano e, é claro, das férias. Há pessoas que já abriram mão da felicidade, da realização profissional e só pensam agora na sobrevivência. Os cargos que ocuparam em vez de os alavancar para cima acabam sendo limitador para novas experiências. Eles pensam, é o que sei fazer, é o que está no meu currículo, agora não tem mais volta, não sei como fiquei naquela empresa por dois anos, mas acabei nesse segmento e agora é a referência que tenho para conseguir um novo emprego. E aí se vão mais alguns anos. Às vezes, no mais profundo desespero, esses profissionais tomam medidas radicais. Chutam tudo para tentar uma nova empresa, sem pensar muito no que isso pode representar a médio e a longo prazos. Nesses momentos, acreditam que o problema não está neles, mas na empresa onde trabalham. O chefe é tirano, a empresa não dá espaço, não reconhece o esforço dos funcionários, o trabalho é enfadonho, ou estressante, os colegas puxam o tapete dos outros, há muita fofoca, tudo. O que é que o reconheça como é? Um local mágico com chefes atenciosos, sem estresse, em que os colegas sejam amigos de verdade, e haja muitas oportunidades. Muda de endereço, mas não de atitude, e continua refém das circunstâncias. Muda de empresa sem saber por que nem para onde está indo. Permanece perdido, tentando encontrar uma resposta para uma pergunta que nunca se fez nem sabe qual é, e acaba sendo apenas um gerenciador da sobrevivência. Gerenciador da sobrevivência É o grau mais alto que se pode atingir no grupo dos profissionais à deriva. É o ápice da carreira, o máximo do desespero profissional. Muita gente só se dá conta em negócios bem menores. O pânico se instala para esse profissional quando ele fica sabendo que a empresa está num processo de fusão, vai ser vendida, ou contratou um consultor para melhorar a rentabilidade. Acabou-se a paz. Instalou-se o inferno astral. Seus dias tornam-se um verdadeiro martírio, e no auge do desespero ele assume uma posição defensiva e de proteção à sua zona de conforto. Pensa. Quanto menos me virem, melhor. Não quero chamar a atenção de ninguém. Passa a se esconder com medo, olhando para todos como possíveis algozes de sua carreira. Volta para casa diariamente com a sensação de que conseguiu sobreviver por mais um dia. Você acha que ele conseguirá vencer? Tenho certeza de que não. Ninguém consegue vencer assim. É preciso reverter essa atitude, essa mudança profunda de comportamento e de crenças, mas poucos nessa fase conseguem isso. O que vai acontecer com esse profissional e sua carreira? Ele vai gerenciar a sobrevivência enquanto der, enquanto não o descobrirem e o demitirem. As razões são as mais diversas, enxugamento, profissionalização, redução de custos, mas o fim é sempre o mesmo, aumentar as estatísticas de desemprego. O que acontece em geral é que o medo fica estampado no rosto desse profissional. Em muitos casos, a palavra é pânico, e a vida dele passa a ser unicamente uma sequência de atos desesperados diários com o objetivo de sobreviver. Ora, se uma pessoa só pensar em sobreviver, viverá 24 horas por dia na defensiva, cercado de fantasmas por todos os lados. Não pensará mais, só reagirá. Gerenciar a sobrevivência com uma atitude suicida Geralmente os pensamentos que atormentam esse profissional são O que será de mim se me despedirem? Meu inglês é sofrível e não dá mais tempo de aprender. Já tenho idade. Se eu sair daqui não conseguirei mais me recolocar. Sei que eles só estão esperando uma chance para me despedir. Esse trainer está aqui para tomar o meu lugar pela metade do meu salário. Se o mercado ficar recessivo, serei o primeiro da lista, tenho certeza. Eu vejo nos olhos dos diretores. Certamente estou na lista. Com esses pensamentos, a rotina vira um inferno, e ele mesmo cria as condições para que o pior aconteça. E acontece mesmo. Item, item, item. O segundo grande grupo, profissionais órfãos. Esse profissional está à procura de um pai, de alguém que o ajude a vencer as dificuldades e o auxilie na busca de um novo emprego. Pode ser um chefe que finalmente o reconheça e lhe dê um aumento, uma promoção, ou qualquer um que defina o seu futuro. Sua vida é esperar que de repente surja, do nada, um pai, pai empresa, pai estado, pai, chefe, pai, amigo, que garanta seu futuro e seja responsável por sua grande guinada profissional. Ele espera pelo governo, que deveria ser o responsável por sua vida, espera pelo patrão, que deveria se preocupar com sua condição, e espera pelo chefe, que deveria estimulá-lo, incentivá-lo, pagar os cursos de que precisa, espera que os que estão à sua volta se preocupem com o seu bem-estar e lhe deem chances para ascender na carreira. Nesse grupo de profissionais, há os tipos mais variados, sendo os mais comuns. Os órfãos azedos. Os órfãos inseguros. Os órfãos pedintes. O primeiro tipo, órfãos azedos. Os órfãos azedos são aqueles que, como estão descrentes de tudo, sempre culpam os outros por seu fracasso ou por sua não realização profissional. São pessoas que ao longo dos anos cultivaram uma forte descrença no mundo profissional. Uma descrença em relação a tudo que possa acontecer de bom para si e para os outros. Não acreditam em mais nada e culpam a empresa por não ter investido neles como deveria. Uma nuvem negra sobre a cabeça. Você deve conhecer essa figura dos desenhos animados. Ele tem uma nuvem negra cheia de raios e trovões sobre a cabeça. Está sempre chovendo somente nele. Na empresa, é ele que questiona o valor de tudo que é proposto. Torna-se um cínico nato. Para ele, todos são incompetentes e cegos por não terem reconhecido ainda quanto ele é brilhante. Vive dizendo que a empresa é uma droga, que nunca fizeram nada direito, que o diretor de recursos humanos é um idiota incompetente, que o chefe é muito fraco, mas ele continua lá. Vive dizendo que não aguenta mais, que a empresa é ruim, mas os anos passam, e ele continua lá, com seu terrível baixo astral. Qualquer tentativa de animá-lo é inútil. Ele não se anima com nada. Novos projetos, desafios, programas são todos questionados por ele. Todo e qualquer projeto de desenvolvimento apresentado a ele é atacado e acusado de não ser mais do que perfumaria. Sua visão é que a empresa não resolve o que deveria resolver e não consegue incentivar ninguém a prosperar na carreira. Num minuto de conversa, ele lhe descreve com exatidão tudo que está errado na empresa e porque as coisas nunca vão dar certo. Na verdade, na opinião dele, está tudo errado. Nada vai dar certo nunca. Ele lhe fornece uma longa lista de iniciativas frustradas e das incompetências que graçam na organização. É aquele sujeito que gosta de confidenciar com você no cantinho do Xerox e lhe dar conselhos do tipo, nem perca. Tempo tentando. Já vi muita gente que tentou e acabou quebrando a cara. Se eu fosse você, desistia. Como uma enorme esponja de energia. O órfão azedo é aquele que acha que a empresa deveria ter feito tudo por ele. Ao encontrar os colegas do escritório, critica ou despreza quem está investindo na carreira. O órfão azedo é uma verdadeira esponja espiritual. Suga toda a energia das pessoas e do ambiente. Reduz, destrói e acaba com qualquer iniciativa de alguém fazer aquilo que ele nunca fez. O lema é, eu não faço e ninguém pode fazer. As iniciativas de desenvolvimento do pessoal dos colegas são motivo de chacota e ironia. Se ele encontra alguém que está fazendo um curso por conta própria, é o primeiro a desdenhar. Do curso, do conteúdo, do orientador, e do tempo que você está perdendo. Caso saiba que você vai coordenar um grupo no sábado por iniciativa própria, chama-o de trouxa, de bajulador. Ou rir nas suas costas com os colegas de escritório, no cantinho do café. No jantar da empresa, vai ironizar toda e qualquer iniciativa sua, e ficar fazendo piada o tempo todo sobre a sua capacidade. O segundo tipo, órfãos inseguros. Esse é outro tipo bastante conhecido na categoria dos profissionais órfãos. É aquele que busca desesperadamente o auxílio do grande, pai-estado, para sentir-se melhor. Vive fazendo todo e qualquer tipo de concurso público para um dia conseguir alguma estabilidade. Para ele, a segurança de não ser despedido é o grande objetivo de sua vida. Sua insegurança é tanta que não importam muito o cargo, a função ou a empresa, desde que seja estatal e lhe dê garantia de estabilidade profissional. Gerenciamento da carreira e valor de sua marca pessoal são coisas em que ele nunca pensou. Adora a palavra isonomia salarial. E sabe que se existir isonomia salarial, ele estará garantido, pois não precisará competir com ninguém. Portanto, a marca pessoal não tem nenhum valor mesmo. Para ele, todos os que fazem a mesma coisa, não importa de que forma, deveriam ganhar o mesmo. A argumentação toda está na justiça e na paridade sob o manto da proteção pública. Só uma coisa lhe interessa. Um lugar ao sol, mesmo que seja bastante incômodo, sem chance de realização sem nenhum brilho, sem felicidade. Ele acredita que um contra-cheque, de qualquer valor, é o máximo de retorno que um profissional pode receber. Isso é como economizar sexo. Fazer isso com a carreira é como passar a vida fazendo aquilo de que não gosta para um dia, que você não sabe qual será nem se chegar a poder aproveitar. Como disseram os escandinavos Nordstrom e Hiderstrahl em seu livro Funk Business, eu sempre me preocupo com as pessoas que dizem, vou fazer isso durante 10 anos, na verdade não gosto muito de fazer isso, mas vou fazer. Isso é parecido com a prática de economizar sexo para quando você estiver velho. Sacrificar a escolha da carreira, e se esconder atrás da grande mãe protetora que é o Estado. Isso para o órfão inseguro é como ganhar a loteria e encontrar um pai maravilhoso que compreende tudo, eleva a fragilidade e se constantemente passa a mão na cabeça. O que pode acontecer? Você passará todos os dias acreditando a vida e aos outros a terrível sensação de não fazer aquilo de que gosta e certamente não será o mais brilhante dos funcionários públicos. Pode acreditar nisso. Um preço a pagar alto demais Não tenho nada em absoluto contra os funcionários públicos. Existem profissionais maravilhosos no funcionalismo público municipal, estadual e federal. Gente que ama realmente o que faz e que construiu uma história de sucesso e de realizações. Gente que se levanta todos os dias encara salários injustos, desmandos, estruturas burocráticas ineficazes em troca de estar fazendo aquilo de que gosta. Exemplos disso não faltam. Mesmo em estruturas inchadas, ineficazes, burocráticas. Com a tal da isonomia salarial, ainda seria possível fazer um trabalho de marca e gerenciar a alavancagem de uma carreira brilhante. É difícil sim, mas não. Impossível Existem bons exemplos de estrelas no funcionalismo público em todas as esferas. No entanto, somos absolutamente contra a ideia de entregar sua vida, sua carreira, suas expectativas, sua felicidade em troca apenas de estabilidade e segurança. Isso pode ser um paliativo num mundo extremamente competitivo, cheio de injustiças, de desigualdades e com índices absurdos de desemprego. Mas o preço a pagar no final é alto demais. Sabe qual é o preço a pagar? Sua felicidade. Levantar todas as manhãs para ir trabalhar, olhar-se no espelho e perguntar por quê. Esse é o preço. E com o passar dos anos o preço fica ainda mais alto, pois vem com um bônus por tempo de serviço. Esse é o primeiro degrau para se transformar no órfão azedo. E aí será tarde demais para recomeçar. O terceiro tipo, órfãos pedintes. Esse é o estágio mais cruel da vida dos profissionais órfãos. São os pedintes. Esses abdicaram de toda e qualquer esperança de progredir na carreira e se contentam com qualquer coisa que lhes seja dada. A condição de frustrados com os resultados de seus esforços acabou com qualquer esperança de que alguma coisa boa possa ser produzida por iniciativa própria. Esses órfãos estão à espera de caridade dos outros, de ajuda. Já não querem um sucesso ou uma carreira, basta um emprego, seja qual for. As chances desses profissionais dependem muito mais da sorte dos outros do que de si próprios. Descrentes de tudo e de todos. Aguardam a caridade e a boa vontade de um amigo ou parente para conseguir uma vaga melhor. A ideia de terem uma marca pessoal e serem responsáveis pela administração dessa marca passa ao largo de tudo que possam imaginar. Não conseguem entender porque devem pensar nesse assunto. Com certeza você já deve ter visto um currículo assim. Fornece todas as referências possíveis. Nomes de amigos importantes para ser consultados menciona meia dúzia de cargos de interesse que na maioria das vezes não tem nada a ver uns com os outros. Qualquer posição serve, de goleiro a ponta, desde que seja um emprego. Qualquer emprego. Quem lê tem a sensação de que se trata de um profissional tipo pato. Voa porque é uma ave, mas voa mal. Caminha, mas caminha desengonçado. Tenta cantar, mas na verdade só emite sons. Vai para a água e nada mais. Ou ao contrário, pode acreditar que esse sujeito é aquele super-hipermulti multimídia que sempre sonhou em ter na empresa, mas... Franz atesta e pensa, se ele fosse tudo isso, será que estaria mandando currículo e pedindo uma vaga? É uma questão de percepção. E, creia, o valor das marcas e das carreiras, mais do que em todo o conteúdo concreto que elas possam representar. Invariavelmente estará escrito numa folha de papel a quatro, e na maioria das vezes, acabará sendo definido pela percepção de alguém que está lendo. Se não passar nessa barreira de percepção, será muito difícil conseguir a chance de provar o contrário. Pedintes empregados. Os chatos das reuniões. Você deve estar imaginando que nesse grupo só estão os desempregados. Pois eu digo que não. De forma alguma. Esse grupo abrange muita gente empregada, em todos os níveis de escolaridade, e em todos os escalões, por mais incrível que pareça. Alguma vez você já se sentou com um vendedor pedinte? É aquele que tenta lhe vender alguma coisa sem nenhum argumento, a não ser a amizade pessoal. Força a barra mesmo. Deixa você constrangido. Pede a você que compre para ajudá-lo a fechar a meta do mês contando sua lenga-lenga triste de vida. Você fica com pena e ajuda uma vez. Pronto. Acabou sua paz. Todo mês ele vai ligar para você pedindo para quebrar aquele galho. Ou aquele pedinte azedo típico de escritório. Ele quer qualquer coisa que possam lhe dar. Vive pedindo. O chato pedinte das reuniões. Mais estrutura, mais salário, mais pessoas, mais ajuda, mais, mais, mais. Nada nunca pode ser feito com o que se tem. A frase é invariavelmente assim. Ah, se me dessem isso ou aquilo, eu conseguiria. O pedinte empregado é o resmungão diário. Todos fogem dele porque sabem que vai reivindicar alguma coisa, qualquer que seja o projeto. E sempre reclama da falta de apoio em tudo. É o cara que, nas reuniões, mal terminamos de apresentar o projeto, já está perguntando. Tá. E como a gente vai fazer isso? Sem recursos? O órfão pedinte, basicamente, é aquele que, dentro ou fora do mercado, não tem a mínima ideia do que vale, do que quer valer, ou de aonde quer chegar. Por isso se acostumou a viver pedindo, e acha que todos à sua volta têm a obrigação de ajudá-lo por sua orfandade. Para os órfãos pedintes, qualquer coisa é pai. Qualquer porto é porto. Qualquer lugar é lugar. Eles não têm objetivos, não têm foco, não se conhecem, não têm posicionamento, não têm nada. Acabam. Sobreviventes, mendigos do mundo corporativo. Capítulo 2 Você no controle do seu maior patrimônio. A sua marca pessoal. Excesso de informação e muitas escolhas. Vivemos numa era de excessos em que a informação disponível funciona, como uma verdadeira avalanche de palavras, símbolos. Pensarmos em quantidade de marcas, teremos sempre números gigantes. São opções demais, que nos deixam tondos na hora de fazer uma compra. No livro Diferenciar ou Morrer, o autor Jack Trowes nos dá uma ideia disso comparando marcas, modelos e tipos de produtos disponíveis. no final dos anos 1970 e no final dos anos 1990. Os modelos de veículos disponíveis saltaram de 140 para 260. Os estilos de veículos. De 654 para 1212. Os sites na rede partiram do zero e chegaram a 4.757.894 no fim dos anos 1990. As marcas de água mineral aumentaram de 16 para 50. Os itens do McDonald's, de 13 para 43, e assim por diante. Existem dois momentos importantes na vida de uma pessoa. O primeiro é quando ela nasce. O segundo é quando ela descobre para que veio ao mundo. Anônimo. Imagine o que temos disponível a informação. São números impressionantes. Segundo Nordstrom e Header Strally no livro Funk Business, no fim do dia, o cidadão americano comum foi exposto a 247 anúncios. Ao completar 18 anos, terá visto 350 mil comerciais de TV. Precisamos lidar com números, códigos e senhas o tempo todo. Os números do CPF, do CNPJ, da carteira de identidade, de contas de mais de um banco, de agências, da senha do cartão bancário, dos cartões de crédito, do computador no escritório, do código de assinante da TV a cabo, da senha do programa de milhagem, dos telefones de casa, do escritório, da esposa, dos filhos. Num supermercado médio, estão disponíveis entre 30 mil e 40 mil itens. Num hipermercado, em torno de 60 mil. Numa grande drogaria, encontramos cerca de 14 mil produtos. Uma loja de departamentos pode ter até 40 mil produtos expostos. E tome imagens no cérebro. E tome mais informação. Vivemos num mundo com um brutal excesso de informações e uma guerra terrível por espaço no cérebro das pessoas. A indústria da comunicação são movimenta trilhões de dólares no mundo alterando conceitos, criando modas, influenciando as artes, a música, a forma de vida da sociedade. E queiramos ou não, gostemos ou não, essa onda mexe todo dia com nossa vida, de forma extremamente significativa por meio da mídia. Conforme Al Rias em seu livro Foco, as mentes ficaram viciadas nos meios de comunicação de massa. O dia de uma pessoa é essencialmente dividido em três partes, trabalho, sono e mídia. Nem o trabalho nem o sono consomem tanto tempo quanto a mídia. A mente é inundada por uma avalanche de palavras. Segundo os dados mais recentes, a mente média consome nove horas de televisão, rádio, jornais, revistas, livros e fitas de vídeo por dia. Isso se traduz em 40 mil palavras por dia, 280 mil palavras por semana, mais de 14 milhões de palavras por ano. Uma edição dominical de qualquer grande jornal do Brasil ou do mundo contém mais informação do que todo conhecimento que a humanidade havia conseguido obter até a Idade Média. O jornalista e escritor Mário Rosa, em seu livro A Reputação, fala de dois séculos por dia como sendo o volume de programação que há as 31.750 emissoras de TV e há 51.120 emissoras de rádio do planeta transmitiram durante um período de 24 horas em 2005. Fala também em mais ou menos 22 milhões de olás por dia, considerando que cada olá é um dos 2.327.000 painéis das cinco maiores empresas de mídia exterior do mundo. E isso passa a representar uma enormidade de escolhas e descartes que temos de fazer todos os dias, escolher entre centenas de marcas de biscoitos, dezenas de bandeiras de cartão de crédito, 60, 70 canais de TV a cabo, centenas de lojas num shopping médio. Escolher, 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 numa avalanche de informação, números, marcas, cores, logotipos. Jack Trow cita James Gleick e descreve o seguinte cenário. Essa proliferação de escolhas representa ainda outro circuito de feedback positivo, de circuitos. Quanto mais o acúmulo de informações o deixa desnorteado, mais surgem portais, mecanismos de busca e infoboads na internet, para supostamente ajudá-lo despejando informação em seu caminho. Quanto mais linhas telefônicas você tem, de mais linhas necessita. Quanto mais patentes são conseguidas, maior será o número de advogados e serviços de busca de patentes. Quanto mais livros de culinária você comprar ou foliar, maior será a sua vontade de servir alguma novidade aos seus convidados e maior será o número de livros de culinária dos quais vai precisar. As complicações geram escolhas, as escolhas inspiram tecnologias, as tecnologias criam complicações. Se não existisse a eficiência de fabricação e distribuição da era moderna, se não houvesse números telefônicos para consultas gratuitas, se não existisse entregas expressas, códigos de barra, scanners, acima de tudo computadores, as escolhas não estariam se multiplicando dessa forma. John Nicebeard, em seu livro High Tech, High Touch, fala do paradoxo entre o excesso de informações e a capacidade que temos para lidar com elas, entre a vida complexa cheia de aparatos tecnológicos e a busca de simplicidade como resultado. Segundo ele, o mercado americano está desesperadamente dividido entre comprar tecnologia e fugir dela. Nesse universo extremamente competitivo, com guerras ferozes por espaço na mente das pessoas e batalhas para conquistar sua atenção, cada milímetro do seu cérebro está sendo disputado pela mídia, mesmo agora, neste exato momento em que você lê este livro. Simplificamos para nos proteger E como você acha que sobrevivemos com esse brutal impacto de informações todos os dias? Simplificamos para nos proteger. Mais ou menos assim, selecionamos aquilo que realmente nos importa, e nosso cérebro encara todo o resto como pano de fundo, como um cenário não relevante para as questões principais. Fazemos descartes o tempo todo para fugir da montanha de lixo e tomar decisões. Existem diversos estudos profundos sobre isso, explicando como funciona a atenção. Mas o importante é saber que o cérebro funciona como um filtro, descomplicando e simplificando as coisas. Bom, isso só deixa tudo mais difícil para os especialistas em marketing. Captar sua atenção é a palavra de ordem. Atenção virou uma espécie de insumo básico vital. Representar uma palavra em sua mente é o grande desafio, um mantra recitado diariamente nos quartéis generais de grandes empresas. Conquistar um centímetro do seu cérebro e passar a ser uma das escolhas na hora da decisão de compra é o objetivo 24 horas por dia. O cérebro filtra o excesso de informação Sabemos que nossas decisões de compra levam em consideração inúmeros aspectos não racionais. Mas toda decisão parte inevitavelmente de uma pré-seleção de marcas a ser consideradas. Acabamos guardando na cabeça uma escala hierárquica das marcas que escolheremos na hora da compra. Por exemplo, gostamos muito de uma delas, mas logo em seguida surgem mais duas ou três que vamos considerar na falta daquela preferida. Se não temos dinheiro suficiente para comprar a primeira ou não a encontramos disponível, vamos imediatamente para a opção seguinte, e assim por diante. A grande batalha do marketing é conseguir ocupar um espaço no seu cérebro, de preferência no alto da escala hierárquica, como a primeira escolha. Bom, você deve estar se perguntando porque estamos falando de excesso de informação, de multiplicidade de marcas, de diversidade de escolhas quando deveríamos estar falando de marcas pessoais e de carreira. Eu explico. Isso mesmo, você vive nesse contexto caótico e de muita informação. Você é uma marca que precisa ser comprada antes que perca a validade e seja trocada por outras mais jovens e mais atraentes. Seu nome é uma marca que precisa ser lembrada, precisa ter visibilidade, precisa ter diferenciais, precisa ser percebida com valor. Você precisa representar alguma coisa na mente dos seus prospects, clientes potenciais, nesse emaranhado de informações e de gente disponível no mercado profissional. As pessoas à sua volta são seus compradores, seu mercado potencial. Seu patrão é seu consumidor. Seus amigos são seu mercado. Seus conhecidos são prospects. Sua rede de relacionamentos, seus parentes, os amigos dos parentes que já ouviram falar da sua marca, são potenciais compradores. Enfim, todos os que, de uma forma ou de outra, tiveram contato com você, foram impactados por sua marca e criaram uma percepção da sua imagem e dos seus benefícios. No futuro poderão ser os impulsionadores da sua venda ou os algozes do seu futuro. Você é mais uma marca no meio desse enorme caos do mercado. Sua marca precisa ser diferente nesse contexto caótico. Se essa ideia lhe parece assustadora, analise este cenário. Você é uma marca, ok? Está numa prateleira de produtos de um supermercado gigante com milhares de outras marcas, parecidas com você, disponíveis nesse imenso mercado de trabalho. Todo semestre, todo ano, as faculdades de todo o Brasil despejam novos lotes de jovens marcas no mercado. São milhares e milhares de novas marcas à venda, disputando espaço com você. Todos querem ser vendidos pelos melhores preços, obter os melhores salários e ser comprados pelas melhores empresas. Todos oferecem uma série de benefícios parecidos. A maioria fala inglês e espanhol. Alguns falam esses dois idiomas e mais outros. Uns têm MBA. Uns têm embalagem mais atraente que outros. Uns têm anos de mercado e dizem ter experiência. Outros oferecem um produto novo moderno. Outros ainda são importados de outros estados de fora do país. Eles estão espalhados por todo o supermercado em diversas seções. Uns em posições extremamente atraentes na altura dos olhos do consumidor e nas seções de maior brilho, pontas de gôndola. Estão bem iluminados e serão facilmente encontrados. Outros estão bem embaixo na gôndola e terão de ser procurados com um pouco mais de boa vontade pelos compradores. Uns estão na parte de ofertas, naquelas grandes pilhas com cartaz de desconto. Outros, naqueles enormes balaios, revirados constantemente pelos consumidores, que deixam as embalagens meio amarrotadas. Alguns estão com a embalagem quase vencida e se não forem vendidos, terão de ser recolhidos e jogados fora. Diariamente, compradores em potencial entram nesse supermercado e analisam quem deve ser comprado. As melhores marcas são repassadas no boca a boca dos próprios consumidores. As marcas que não se ajustaram que vieram com produtos defeituosos, estragados, vencidos, azedos. Serão também influenciadas pelo boca a boca e estarão com a imagem e a reputação arranhadas para sempre. Nosso mercado em potencial nos analisa todos os dias, são os amigos, colegas, parentes, funcionários, chefes. Eles nos observam o tempo inteiro, recebem nossos sinais de marca. Se estivermos com nossa marca a impulsionar nossa venda, no lugar certo, com a embalagem correta e atraente, na sessão certa, mais cedo ou mais tarde alguém nos comprará. A pergunta é, onde você está, leitor? Na sessão dos importados? Nos corredores nobres, na parte bem destacada do setor? Você está na vitrine como o lançamento do mês? Como? No balaio de ofertas, pague dois, leve três. Meu Deus, por que você está aí? Por que foi parar aí? Já olhou sua validade hoje? Tudo pode ser pior. Estar no lugar certo não basta. A coisa funciona mais ou menos assim. Se você sabe aonde quer chegar, lembra daquela nossa pergunta inicial? Certamente saberá por quem quer ser comprado. Conhecerá seu mercado e sua audiência, e estará no corredor certo. Isso já é um grande passo para ser adquirido. Se você não souber, vai depender de novo da sorte. Mas você ainda precisa saber quem são seus públicos principais e o que eles estão desejando, seus compradores potenciais, para que possa ajustar sua marca e passar a dar os sinais corretos. É isso mesmo. Não basta estar na sessão certa. É vital que você tenha visibilidade para sua marca. É preciso ter destaque na sua posição, na Prateleira Esse é outro passo importante para ser comprado. Nesse aspecto, o rótulo e o design são importantes, sua imagem pessoal, e aí vem suas referências, seus movimentos estratégicos, sua postura, suas atitudes. Seus potenciais compradores precisam passar pelo corredor certo, e entre centenas de outras marcas, a sua deve ter destaque. Nos supermercados, esse trabalho é chamado de merchandising. Existe alguém lá que cuida tecnicamente da exposição de cada produto na prateleira, para que pareça atraente aos olhos do consumidor. O rótulo tem de estar impecável, ou o máximo de frente visível, chamamos isso de face. A marca precisa estar visível, não pode haver nenhuma embalagem amassada, arranhada, e deve estar numa posição que facilite a visualização entre os demais itens daquele setor. Enfim, o produto precisa ser atraente, sedutor. Detalhe, esse serviço não é de responsabilidade do supermercado, quem faz é o fabricante. O supermercado é apenas o lugar que comercializa o espaço e disponibiliza o produto. Cada fábrica contrata gente especializada para cuidar do merchandising de seus produtos. Por quê? Porque a fábrica tem interesse extremo em que seus produtos girem na gôndola, utilizando o jargão do setor. No mercado profissional, nada é diferente. É você, fabricante do seu próprio produto, que terá de cuidar do grau de atração da sua marca pessoal. Porque isso é importante para fazer sua marca girar na gôndola. Isso se chama gestão de marca pessoal ou personal branding. Você acha que isso não é importante? Que o seu produto vai vender sozinho? Se você pensa assim, cuidado! Seu colega de escritório neste exato momento pode estar pensando o contrário e cuidando da marca dele nesse nosso imenso supermercado. E aí? Um lugar para todos nesse grande mercado Bem, se continuarmos com essa ideia de um supermercado com milhares de marcas concorrentes disputando o mercado profissional, Onde você acha que se encontram aqueles profissionais que classificamos no primeiro capítulo? Eu garanto que é bem fácil determinar onde eles estão. Pode acreditar. Os profissionais à deriva estão em qualquer parte do supermercado, mas geralmente nas seções erradas. Alguns serão encontrados por acaso e podem até ser comprados. São bons produtos, estão na validade, mas sem visibilidade nenhuma, alguns sem rótulo, sem identificação, virados de costas para o mercado, dando sinais errados. Por estarem assim, podem ser comprados por engano e descartados na primeira oportunidade por não se encaixarem na necessidade desse consumidor. Os profissionais órfãos azedos estão sendo recolhidos pelos funcionários do supermercado na hora do reabastecimento. Saem os azedos e vencidos, entram marcas novinhas no prazo. Se alguns ainda continuam lá, é por descuido dos funcionários, mas logo, logo alguém vai encontrar a luz, olhar o rótulo e reclamar para o gerente. Pode ter certeza. Os órfãos inseguros e os pedintes estão com grande destaque no supermercado, mas na seção de ofertas torra-torra, num grande balaio que diz, queima de estoque. Serão liquidados por menos de 50% do preço original. É aquela super liquidação, torra-torra mesmo. E sabe quem vai comprar? O consumidor que só quer preço baixo. Não interessa se é bom ou não, ele vai levar porque está barato, na promoção, e se não der certo não faz mal porque pagou barato. Novamente lanço a pergunta, onde você está, leitor? Como foi parar aí? Talvez você tenha achado isso forte demais, não é? Pode estar querendo não ser comparado a uma lata de massa de tomate. Eu concordo. Também não me sinto muito confortável quando penso nisso, mas é a mais dura e cruel realidade. Isso é percepção e somos avaliados assim. Bem-vindo ao verdadeiro mercado de trabalho. Por que eu escolheria você? Que diferença você tem que os outros não têm? É assim que precisamos visualizar as coisas quando existem milhares de advogados, médicos, arquitetos, publicitários, engenheiros disputando uma vaga ao sol. Disputando aquela vaga naquela companhia dos sonhos. Infelizmente é assim. E se não servirmos, o comprador terá milhares de outras opções para escolher. Porque cá entre nós, há muita liquidação e oferta, pague dois, leve três de profissionais por aí. Se você entrar em um grande prédio de escritórios, certamente vai encontrar na recepção aquelas grandes placas com identificações das salas. Pare e observe. No mínimo, há os vinte nomes de advogados, quinze ou vinte médicos, dez psicólogos, terapeutas. No mesmo andar você tem cinco, seis, sete, dez opções de médicos na mesma especialidade, com os mesmos preços com os mesmos convênios. O problema é que o mercado está saturado com milhares de candidatos e aspirantes ao mercado profissional, sedentos por construir carreiras brilhantes. Até aí, tudo bem. Só que existe um detalhe. Importante que deixa tudo bem mais complicado. Todos eles preenchem as qualidades básicas, instrução, currículos, idiomas, experiência, visual etc. E só. E então fica difícil escolher pelas diferenças. São todos mais ou menos iguais. Eles leram os mesmos livros, aqueles que ainda leem, vestem-se da mesma forma, porque leram o mesmo manual sobre como ir vestido a uma entrevista. Dizem as mesmas coisas, fizeram os mesmos cursinhos básicos, tornam-se todos commodities. Ou seja, não tem diferenciais, são marcas sem valor, e aí a gente compra quem estiver mais barato. As empresas muitas vezes adquirem quem está na promoção. E vamos combinar uma coisa, para dar 50% de desconto, não precisa ser um gênio em marketing, não é? E o que faz a diferença? Alguns anos atrás, uma faculdade fazia toda a diferença na hora de se posicionar no mercado. Depois era uma pós-graduação e uma língua estrangeira. Em seguida vieram os MBAs. Hoje por todo lado há um jovem que já fez seu MBA, fala dois ou três idiomas, conhece a Europa etc. Os diferenciais ficaram mínimos, quase imperceptíveis. Esses profissionais viraram pura commodity. Em seu livro Marketing de Alta Visibilidade, Irving Reyn, Philip Butler e Martin Sotoler afirmam o seguinte. Marketing é primeiramente o processo de examinar um produto em relação ao mercado e determinar como maximizar o seu potencial, isto é, sua habilidade de preencher uma necessidade. Isso não quer dizer que um candidato aspirante pode ser trabalhado em qualquer nível de visibilidade. Em qualquer setor do mercado, ele ainda pode perder a eleição. Em eleições recentes, todavia, o uso do marketing pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. No caso de transformação de pessoas e campanhas de imagem promovidas pela maioria dos aspirantes, pequenas diferenciações podem ser usadas para se conseguir uma grande vantagem. O potencial de contribuição do marketing para a busca de visibilidade varia em diferentes setores. Nos 100 metros rasos, ganha visibilidade quem for mais veloz, e o marketing não faria diferença nenhuma no resultado, mas fará uma grande diferença na recompensa comercial do vitorioso. Em outros setores como negócios, direito, medicina, religião, meios literários, política e entretenimento, em que milhares de aspirantes enchem as qualidades básicas, o impacto do marketing pode ser enorme. Nesse território, uma gestão eficaz de marca pessoal, que saiba controlar os sinais certos e acionar os mecanismos corretos, fará toda a diferença entre vencedores e perdedores, entre estrelas do segmento e anônimos que morrerão profissionalmente invisíveis. Planejar estrategicamente essa diferenciação é a chave para alavancar uma carreira de sucesso. No livro Foco de Al Rias, há uma passagem brilhante e inspiradora que acho genial. Meus amigos e meus alunos sabem quanto já falem nisso, mas ela ilustra a questão que estamos analisando, do valor de fazer a diferença e representar alguma coisa na mente dos outros. Vejam só. No dia 12 de março de 1995, o primeiro parágrafo do obituário no New York Times dizia, Victor Dorman, que como termenda Dorman Tis Company ajudou a mudar a maneira como os americanos compram queijo. Colocando papel entre as fatias, morreu no dia 4 de março em sua casa em Delray Beach, na Flórida. Tinha 80 anos, oficial da marinha, empresário e filantropo, Dorman viveu oito décadas. Ainda assim, seu obituário resume uma vida de realizações como o homem que colocou papel entre as fatias. Talvez mil pessoas por ano No entanto, uma vez ou outra, alguém consegue colocar o papel entre as fatias. Se você quer ser famoso tanto na vida quanto na morte, siga a mesma estratégia, tenha uma palavra na mente. Isso vale para indivíduos e também para empresas. No mesmo capítulo, ele fecha com o seguinte trecho do filme Amigos para Sempre, de 1991, em que o personagem Jack Palance fala. Você sabe qual é o segredo da vida? Pergunta Jack Palance. Não, qual é? Diz Billy Crystal. Uma coisa, apenas uma coisa. Você se atém a ela e tudo mais não significa droga nenhuma. Isso é ótimo, mas qual é essa coisa? É o que você precisa descobrir. Os sinais da marca você. Nós vamos até aqui hoje. Teria que ler mais 20 e poucas páginas para ir até o final desse capítulo. Querem ir até o final desse capítulo? A gente para aqui. O que é, Dedão? Por mim, vamos embora. Pode prosseguir? Vamos até a página 84. Nós estamos na 63. Terminar esse capítulo aqui? Pode ser? Pode. Então, eu quero chamar a atenção, já que a gente parou aqui, rapidamente, no seguinte. Ele está falando a respeito de sucesso, está falando em deixar marcas sagradas. Hoje nós falamos no Aliança 559 sobre isso, sobre marcas sagradas, que é o número 4. Está ligado ao número 4. de você se diferenciar, ter um diferencial, ou ser diferenciado dentro daquilo que você está escolhendo de fazer. Então, eu fico pensando assim, bom, não vai ter dois, três advogados, vão ter centenas, milhares de advogados. todos vão se destacar? Talvez não. Todos podem se destacar? Sim. Todos podem se destacar. E o que vai fazer com que a pessoa se destaque e chegue nesse lugar? É a vontade dela. E ela entender qual que é a natureza dela, porque ela é única. Quando a gente entende o quanto a gente é único, o quanto não há ninguém igual. o problema é você achar que você é igual a todo mundo. E você não é. Você está na mesma condição da raça humana. Mas dentro da raça humana não existe ninguém igual. Então, é impossível ter um advogado igual, um engenheiro igual. e eu fiquei pensando aqui, pessoas que se destacam dentro da espiritualidade, elas têm branding. Porque aí pode vir, entende, essa fala de que todos somos iguais, a fraternidade, etc. Isso é balela. Isso é bobagem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não estamos falando de uma competição sem ética. Não estamos falando sobre você se diferenciar pisando na cabeça do outro. Tem nada a ver com isso. De você se diferenciar pelo diferencial que você tem natural, por aquilo que você é único e diferente. Você descobrir esse lugar que só você faz daquele jeito. é só você olhar para a sua própria existência. Você não cozinha igual a todo mundo. Seu arroz não é igual a todos os arrozes. Arroz. Arrozes? Arroz? Todos os arroz? Acho que é isso. Arrozes não é, com certeza. Não é igual. Seu feijão não é igual a todos os feijões. você faz uma macarronada não é igual. Pode ser parecida, mas não é igual. Nunca é igual. Nada do que você faz é igual uma outra pessoa. Essa é a nossa marca, esse é o nosso branding. Então, tem que olhar como que você está trabalhando isso. Uma pessoa que fez muito bem isso, muito bem, que dá para a gente modelar, é o Ayrton Senna. O Senna, ele não era só bom piloto ou excelente ou um gênio como piloto. Ele era um gênio como piloto, mas tiveram outras pessoas que eram gênios como piloto. O Nelson Piquet também era um gênio como piloto. Foi tricampeão mundial o Piquet. Mas ele sabia trabalhar a marca dele? Zero. A marca dele era de rebelde, que brigava com a imprensa, falava o que queria, do jeito que ele queria. Escutem se quer, se não quer, não escutem. Falava mal de um, mal do outro. Falava a verdade? Falava. E ele se gaba até hoje de falar a verdade. Tudo que eu falo é verdade. É. Você precisa falar a verdade? Alguém perguntou para você sobre isso? Tem necessidade? É isso? É essa a grande questão. Se você quer vender esse branding, e não significa que o pequeno não atingiu marcas e efeitos incríveis, até maiores do que o próprio Ayrton Senna, que morreu com 34 anos. Correu o risco, o risco que o Piquet tecnicamente não corria, porque ele bateu na mesma curva que o Piquet na Tamborello, Nelson Piquet. dois anos antes. Eu não sei se dele foi em 89 ou o Berger foi em 89, eu acho que foi ele e foi em 92. E o Senna bateu em 94, faleceu. Então, o Berger já tinha batido ali, o Piquet bateu ali. Ele bateu ali e fala nitidamente que ele perdeu a profundidade de visão, etc., enfim. Não veio a falecer. E deixou marcas do mesmo jeito. Piquet hoje tem... Ele criou a maior empresa de... E melhorou muito o setor de transporte. Ele tem uma empresa na segurança de transporte, o Piquet, que faz uma comunicação por computador nos caminhões. foi o primeiro a trazer isso dos Estados Unidos nessa tecnologia. E ele fala isso claramente. Ele fala minha contribuição para a humanidade foi muito maior no setor de transporte do que na Fórmula 1. Fórmula 1 foi para mim, ele falou. Eu ganhei os títulos, entendeu? Aquilo era meu. Agora, o que eu fiz para o transporte, nossa, isso é muito maior. Então, estou dando dois exemplos de branding aí. Como Senna vendia o branding dele e como Piquet vendia o branding dele. A diferença dessas duas coisas. E como isso pode facilitar ou dificultar a sua carreira. O que você está desenvolvendo, como é que você está atingindo, porque é isso mesmo. Piquet, para o esporte, para a Fórmula 1, ele fez só para ele. Agora, e o Senna fez só para ele? Não, fez para o nosso país inteiro. Nosso país inteiro ficou conhecido por meio do Senna, da bandeira que ele pegava. era o branding. Da forma com que ele falava do nosso país, do que ele falava das crianças, depois fez o Instituto Ayrton Senna. Tudo isso é branding, feitos, marcas. Qual marca você quer deixar? Essa é a grande questão. Vamos terminar esse capítulo, então. Vamos nessa. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu um negócio aqui que foi interessante. só responder esse ler. Cadê? Bate-papo. Deixa eu ver. Aqui. Quem criou uma boa imagem até agora, independente do cartão de visita, se deu bem. Mas acho que todo dia é dia de matar um leão, de recomeçar. A Neila deixou aqui. O primeiro ovo do solzinho que preparei estava ótimo. Mas, Marcelo, sorte, só tinha três. Os meus estão acabando também aqui. Acho que eu devia ter uns, sei lá, uns dez novos para comprar. Então, eu acho que esse sacrifício a gente não precisa ter se bem trabalhado, sabe? Matar o leão todo dia, sabe? Se você faz a coisa suave, com fluidez, não precisa. Todo dia é um renascimento. Cada dia que a gente acorda é um dia a mais de graça e glória que a gente tem. Mas não precisa matar um leão todo dia. Esse sacrifício, sabe? Sacrifício. Não. Pode ser suave. Isso é construído. Você vai construindo. não é fácil. De novo, todos podem, podem. Todos vão conseguir, não. Essa é a proporção que eu falo do 72, 24, 4. A maioria é 72. 72 não sabe nem disso, não quer. Tem assídia, não tem vontade de nada, quer continuar no mesmo lugar, sendo conduzido, não conduzir, reclamar da vida. é tudo isso que ele colocou no começo. O coitadinho, né? Ó Deus, ó vida, ó azar, só reclama. Essas pessoas, se você quer construir seu branding e perseverar e vencer, você precisa se afastar delas. Do verbo precisar. Se afastar delas. Ou seja, você precisa se aproximar de pessoas que também queiram fazer o seu branding, que está querendo pensar, que está querendo cuidar de quem quer ser cuidado, cuidar de quem quer ser cuidado e se unir com quem quer também progredir. As outras pessoas é se afastar, deixar elas com elas, se afogando na própria lama ou o que quer que seja. Simples assim. Bora lá, vamos lentar esse finalzinho. ser diferente e ter valor, representar um conceito, uma palavra na mente dos que estão à sua volta, é o maior desafio. Eu diria que é, o desafio da sua vida profissional. Você pode não acreditar, e talvez nem se dê conta disso, mas neste exato momento, em algum lugar, alguém está se referindo a você, descrevendo-o com, uma palavra, um adjetivo que resume todos os seus esforços, toda a sua batalha, toda a sua dedicação e seus anos de estudo. Um adjetivo. Que adjetivo andam espalhando por aí sobre você? O terrível é que muitas vezes, a maioria de nós não tem a mínima ideia de que palavra estão utilizando para nos escrever. E essa palavra pode fazer toda a diferença para a reputação da nossa marca e para a nossa carreira. Para entendermos melhor como isso funciona em um mundo com excesso de informação, basta que recordemos uma cena típica, que já deve ter acontecido várias vezes com você. Ao entrar em um restaurante para almoçar, quando está se dirigindo a uma mesa vaga, você depara com um conhecido, numa mesa próxima, que está almoçando com uma pessoa que você não conhece. Você se aproxima e, por gentileza, cumprimenta os dois. Seu conhecido lhe dirige duas ou três palavras rápidas e vocês se despedem com novos cumprimentos. Se você tem feito o dever de casa da sua gestão de marca e estabelecido sinais corretos na sua rede de relacionamentos, sua imagem refletirá exatamente aquilo que vem planejando. Você está articulando todos os movimentos corretos. Sua carreira pode não ser a mais brilhante, mas é ascendente, então pode ficar tranquilo. Aquela palavra que foi dita certamente impulsionará a sua carreira para mais uma pessoa que foi impactada com sua marca pessoal. Agora, se você nunca pensou nisso, nunca avaliou sua imagem, nunca tratou de saber que sinais sua audiência está comprando e sempre achou que as pessoas deveriam gostar de você como é, cuidado. Neste exato momento, aqueles dois na mesa ao lado podem estar colocando mais uma barreira para o seu sucesso e mais dificuldades na sua rede de relacionamentos. As descrições da marca das pessoas são mais ou menos assim. Esse sujeito é aquele de quem ele falei, o fulano. Ele é o melhor do mercado. É linda. Tem uma simpatia incrível, mas falta cabeça. Todo mundo fala nela. É uma fera. Sozinha comanda mais de 50 no departamento com uma simpatia incrível. Esse é o sujeito mais engraçado que eu conheço. O cara é bom, porém é daqueles que perdem o amigo mas não perdem a piada. Não para em lugar nenhum. Esse cara é neurótico. Ninguém aguenta mais de 5 minutos. Parece que está ligado na tomada. Ele já foi bom, mas ficou lento demais. Não aguenta a pressão. Ela é brilhante. Fez uma carreira meteórica na empresa. Se tem alguém que sabe fazer relacionamentos, esse é o cara. Qualquer dia vai cair essa máscara. Não sei como ele engana tão bem e continua lá naquela empresa. Esse é uma farsa. Esse cara é uma fera. Essa mulher é histérica no trabalho. Ninguém suporta. Ele era bom, mas a gente faz isso toda hora. Pense em quantas vezes já fizemos isso. Quantas vezes essa cena já se repetiu no teatro, no cinema, num congresso, arranhamos a imagem e a reputação de alguém para terceiros. E quantas vezes já arranharam a nossa com uma descrição que não retratava a verdade. E quantas vezes o que disseram era a mais pura realidade. E pense ainda. Quantas vezes ouvimos essa descrição de marca, conseguimos gravar apenas aquele adjetivo bonita, fera, chato, engraçado, farsa, e, sem conhecer muito bem a pessoa, saímos repetindo isso por aí, multiplicando esse conceito em nossa rede de relacionamentos? Imagine o poder desse efeito, seja de forma positiva ou negativa, na rede de relacionamentos na empresa, fora da empresa, na reputação no segmento. Drama de consciência. Imagem e realidade. É aqui que a discussão esquenta. E eu sei o que você deve estar pensando neste momento, caro leitor, não me interesso pela opinião dos outros. Sei quanto valho e não dou a mínima para inveja ou o desprezo com que possam me descrever. Porém, tenho mais notícias. Se mais de uma pessoa já o descreveu como arrogante, é melhor começar a rever suas atitudes. Vivemos numa sociedade em que percepção é realidade, e quer gostemos, quer não, mais cedo ou mais tarde isso se tornará realidade. E ela fará muita diferença na sua reputação e na sua carreira. A maioria de nós entra em conflito nessa parte. Para quem trabalha com marketing, é fácil pensar na ideia de construir uma imagem de produto, mas fica mais difícil quando falamos em imagem de marca pessoal. Eu sei. Também já tive minhas dúvidas quanto a isso, mas compreendi que, se os outros o avaliam de uma forma diferente da que você deseja, não é culpa deles, mas sim sua, por estar dando sinais errados. Repito, se mais de uma pessoa já lhe disse que você é um grande egoísta, pense bem, é hora de investigar porque vem reforçando esses sinais. O poder que você tem nas mãos Imagine o poder que tem nas mãos. Você funciona como uma marca multimídia, emitindo sinais 24 horas por dia. É como se fossem vários instrumentos, meios e ferramentas de comunicação que você tem nas mãos. Somos outdoors ambulantes, cartazes. Criamos nossos esportes e bordões particulares, fazemos constantemente ações de marketing direto, de marketing de relacionamento, estabelecemos algumas fidelizações. Emitimos opiniões o tempo todo, além de sinais com nossas roupas, nosso carro, nosso corte de cabelo, nossos óculos, nosso relógio. Nossa aparência e imagem de marca Os sinais mais fortes da nossa imagem de marca vêm da aparência. Se somos gordos, magros, altos ou baixos, deixamos a impressão de lentos, rápidos, competentes ou incompetentes. Existe até um famoso estudo que comprova quantos baixinhos sempre foram preferidos, pois inconscientemente os recrutadores os viam como menos capacitados que os candidatos mais altos. Bom, isso não pode ser alterado e está fora do nosso controle, mas podemos minimizar os efeitos compensando com a roupa e os acessórios. Estes têm um papel importante na formação da nossa imagem de marca pessoal. São eles que nos definem como um sujeito moderno, um sujeito clássico, um cara que curte a vida ao ar livre. Dá para perceber sinais muito fortes se observarmos com atenção as pessoas à nossa volta. O tipo de óculos, o modelo do relógio ou a falta dele, a caneta, o brinco, a pulseira, a agenda. É impressionante como não nos damos conta desses importantes. Sinais de construção de imagem de marca Cortamos o cabelo e só depois descobrimos que é um corte ultramoderno, que não tem nada a ver com a imagem que queremos passar. Ou pretendemos ser modernos, mas usamos famigeradas gravatas de bichinhos, sapatos pretos e meias brancas. E aqui vai um conselho, se você não for o Washington Oliveto, desista dessas gravatas. O importante é nos sentirmos bem e adequarmos isso à imagem que queremos transmitir. Tentar ser o que não é será muito pior. O importante é saber que sinais você quer passar e ser coerente. Se não souber algo, procure informação. Bom senso é a melhor receita. Helga Drummond, em seu livro O Jogo do Poder, fala sobre isso. Apesar de as pessoas se iludirem com a aparência, procuram sinais sutis de inconsistência, que delatam a outra parte, como meias esquisitas ou um colarinho puído. Inúmeras pessoas que tentaram aparentar o que não eram socialmente foram desmascaradas devido a lapsos, como uma gafe gramatical, um charuto aceso de maneira errada ou uma pronúncia incorreta. Nossa mesa de trabalho forma a imagem de marca Nossa mesa de trabalho diz um pouco do que somos e mostra alguns sinais de nossa marca pessoal. Os objetos que estão sobre ela e a forma como está organizada revelam muito sobre a pessoa. É incrível como as salas e as mesas de trabalho podem dar claros sinais da marca de cada um. É como se sobre elas houvesse um grande luminoso com o slogan pessoal de cada um. Em algumas se vê uma enorme placa luminosa piscando, aqui fica um sujeito bagunçado. Em outras, um estilo impecável, imaculado, como se ninguém trabalhasse ali. Outras ainda retratam o estilo familiar, com fotografias da família espalhadas pelas. Paredes Por todo lado, há pequenos símbolos das coisas que as pessoas apreciam e que revelam um pouco da sua marca pessoal. Há a mesa do vencedor com seus símbolos de poder. Há salas repletas de miniaturas. Há salas com relógios coloridos e bichinhos sobre o computador. Em cada um dos casos é possível ter uma ideia sobre que marca, habita aquele universo e como são seus símbolos. Na primeira oportunidade que você tiver, dê uma espiada na sua empresa. Olhe mesa por mesa e compare-as com a imagem que você tem das pessoas. Observe e comprove o que estou falando. Somente os frívolos não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray Até as flores sobre algumas mesas tem a cara da imagem de marca do dono. Algumas estão meio secas ou mortas, outras bem cuidadas. Outras são caras e modernas. É, não se impressione, mas há plantas modernas e plantas caretas. Ou você nunca foi a um escritório que tinha uma plantinha de arruda na recepção. Percorra a empresa e olhe. Você vai comprovar que é incrível que podemos obter de sinais de uma pessoa visitando a sala dela. Muitas vezes conhecemos a sala de alguém e não conhecemos o dono pessoalmente. E assim mesmo saímos de lá com uma impressão que dificilmente será alterada. Agora olhe a sua mesa com bastante atenção e se pergunte. Os sinais que a sua mesa dá refletem aquilo que você quer vender como imagem de marca? Faça as contas dos impactos gerados. Pense bem. No mês de trabalho, quantos clientes foram até a sua sala e viram sua mesa de trabalho? Quantos fornecedores? Quantos amigos passaram por lá para tomar um café? Imagine quantas vezes a sua equipe e seus colegas entram na sua sala num único dia. Pense nos impactos positivos ou negativos que isso pode proporcionar e na multiplicação que haverá na rede de relacionamentos de cada um deles. Que sinais a sua mesa de trabalho está dando neste exato momento? Você pode não saber, mas eu garanto que ela é a sua cara. O que carregamos nas mãos forma a imagem de marca. O que carregamos eventualmente retrata um pouco do que somos. O modo de caminhar, o olhar, o tom de voz, o jeito de comer também colaboram para formar imagem de marca. É só começar a reparar no que as pessoas trazem nas mãos para saber um pouquinho mais sobre a personalidade delas. Carregar um livro pode sugerir que a pessoa está buscando saber mais. Se for boa literatura, sem trocar nenhuma palavra com ela, ficaremos com a impressão de que gosta de ler e que deve ser culta. Se for um livro de piadas, poderemos ter outro tipo de impressão. Se for uma revista cult de design, ou a revista de fofocas da semana, ou um jornal respeitado, ou o caderno de finanças de um grande jornal, com certeza teremos outra impressão. A pergunta é, o que você carrega nas mãos todos os dias reflete o que você quer que as pessoas pensem da sua marca. Sinais de marca pessoal o tempo todo Durante todo o tempo, emitimos sinais de quem somos por meio do comportamento, dos símbolos pessoais, da aparência, das interações pessoais. Interagimos de 15 a 20 horas por dia com os colegas de empresa, os amigos, os familiares, os vizinhos. Isso é poderoso quando se trata de trabalhar a imagem, para o bem ou para o mal de sua marca pessoal, da sua reputação e da sua carreira. Você já pensou nisso? Nosso carro dá sinais da marca pessoal. Você deve estar pensando que isso é um absurdo, que as pessoas não dão a mínima bola para o seu carro, e que isso pouco tem a ver com sua imagem de marca pessoal. Pois eu lhe digo que dão bola sim e muita. Em seu livro O Jogo do Poder, Helga Drummond diz o seguinte. Na teoria, a autoridade de cada gerente está formalmente limitada e prescrita. Na prática, as impressões de autoridade podem ser manipuladas para aumentar o poder. Drummond nos lembra de que a palavra pessoa tem sua origem no latim persona que significa máscara. Como em todas as relações de poder, a percepção de autoridade não está na realidade, mas naquilo que o outro acredita ser a realidade. A crença pode ser manipulada pela administração da impressão, que nesse contexto significa desempenhar o papel estereotipado ou melhor ainda, sobrepujá-lo. Para desempenhar o papel estereotipado é preciso antes analisá-lo. Isso significa criar a impressão certa, manipulando aparências como roupas, carro, decoração e móveis de escritório. O carro retrata um pouco disso. A marca, o modelo, a cor falam muito da personalidade de seu dono. Estilo esportivo, conservador, moderno, compacto, econômico, potente, barato, caro. E cortado, sujo, limpo, bem cuidado, mal cuidado. Os carros são um forte potencializador de ajuste de imagem. As empresas fazem investimentos milionários em imagem de marca de cada um dos seus modelos, determinando um estilo de vida para cada um. Ao entrar no carro, você acaba incorporando aquilo que todos sabem sobre aquela marca e transfere essa imagem para você. Não acredita? Então lembre-se dos modelos Mitsubishi Eclipse comercializados no Brasil. Certamente você já deve ter ouvido a seguinte frase, isso é carro de jogador de futebol. De tanto vermos no passado esses modelos associados a jogadores emergentes como símbolo de status para eles, acabamos achando que vão nos deixar com cara de jogador de futebol que ficou rico recentemente. São carros maravilhosos, com certeza, mas o importante é saber se vão se ajustar à imagem que você deseja passar ao mercado. A escolha é sua. Se puder, invista no modelo que melhor retrate sua marca. É uma questão de bom senso, e isso vai potencializar sua imagem pessoal. Os sinais exteriores nos carros Até os famosos adesivos nos vidros retratam um pouco da imagem de marca de cada pessoa, o que nos permite, mesmo sem conhecer o dono, tirar algumas conclusões sobre ele. Você já deve ter visto aqueles carros lotados de adesivos de punta de oeste pensado, gosto é gosto. Há os modernos com propaganda de grifes famosas nos vidros, os que carregam adesivos políticos, os que ostentam marcas de acessórios para automóveis e ainda os que estão pompiadas. Sem falar, é claro, naqueles famigerados adesivos. Quer emagrecer? Pergunte-me como. E você vê um gordo lá dentro. Cada carro passa uma impressão, um sinal, uma pista sobre o adjetivo que norteia aquela marca pessoal. Podemos saber para que time de futebol o dono torce, seu partido político predileto, seus hábitos de lazer. Ou então se tem filhos, que tipo de bares e boates frequenta, sua faixa de renda, revelada pelo adesivo do banco, o condomínio onde mora. Durante todo o tempo, seu carro, não importam a cor, o modelo, o estilo, dá pistas e sinais de quem você é. Ainda os carros, preconceito e percepção, a dura realidade. Você já reparou que, quando as pessoas estão comentando sobre uma barbeiragem no trânsito, geralmente procuram assinalar o carro velho envolvido como responsável? Inconscientemente, elas associam o carro velho com o mau motorista, o que, na maioria das vezes, não é verdade. Você e eu sabemos que há muitos BMW e Mercedes com idiotas na direção. Além da ideia óbvia de que um carro velho deve ser mais inseguro, existe o estigma de que dentro dele só pode estar um mau motorista. Isso é preconceito puro, mas também a percepção. Conclusões sobre aparência. De novo a percepção. Só para encerrarmos esse assunto de carros, dou mais um exemplo. Anos atrás, tive como vizinho de garagem no meu prédio, um médico. Vou chamá-lo de Paulo aqui. Era muito gentil, e conversávamos sempre quando nos encontrávamos na garagem. Nunca fiquei sabendo a especialidade dele nem onde trabalhava, mas tinha a impressão de que deveria ser um bom profissional. Cada vez que olhava aquele carro sempre sujo e via lá dentro um monte de coisas no banco de trás, pacotes de biscoitos pela metade, garrafas de água mineral vazias, caixas de amostras de remédios, seu jaleco branco misturados com jornais velhos e pilhas de papéis. Arrepiava-me ao pensar que um dia poderia precisar dele para me salvar. De novo a percepção. Um conselho. Se você não for o Antônio Hermílio de Moraes, que dispensa qualquer comentário sobre sua competência, fama e fortuna, e que tinha por hábito andar sempre num carro popular, avalie com carinho que sinais você anda distribuindo na garagem do escritório na garagem do seu prédio, na garagem dos seus clientes no trânsito com seu carro. Não, é claro que não. Não estou recomendando que você saia hoje mesmo e faça um empréstimo para comprar o carro importado mais caro. De forma alguma. Mas dar uma olhada naquele banco de trás e lavar o carro com água e sabão não é pedir muito, é? O próximo cliente, amigo ou colega de trabalho, para quem você der carona, vai ficar impressionado com a sua mudança. Somos sempre descrentes até acontecer com a gente. Eu sei. Mesmo assim. Sim, você acha que a opinião dos outros não interessa muito. Boa parte de nós teve uma mãe que repetiu milhares de vezes, como a minha, que não interessa a opinião dos outros que temos de ser o que a gente é. Ótimo. Se você estiver numa ilha deserta ou resolver abdicar da carreira e dos amigos, ninguém se importará mesmo. Mas a realidade é que vivemos em sociedades cercados de gente por todos os lados. Experimente entrar numa concessionária Mercedes-Benz de bermudas, camiseta e sandálias havaianas. Tente usar a mesma roupa para ir ao banco, pedir um empréstimo e sinta a diferença de tratamento. E você sabe. Seria estranho demais se encontrássemos na beira da praia um sujeito impecável, de terno risca de giz e gravata preta. Você ainda acha que não? Então experimente fazer uma entrevista numa multinacional e apareça lá com seu uniforme de futebol. Se não for uma empresa da nova economia, tenho sérias dúvidas sobre os seus primeiros. Cinco minutos de entrevista. A gente reage assim, porque os outros não. Reagiriam também? Você ainda não percebeu que também avalia os outros assim? Percepção e realidade. Dois anos de cadeia, na dúvida. Provavelmente vai ficar ausente por uns dois anos. Percepção e realidade. Sua vida em jogo. Mas advogados não são bons exemplos. Tente pensar no seu médico. Médicos são melhores exemplos, porque o produto deles é bem tangível. Sua vida. Você se lembra da primeira vez em que foi a esse médico? Por acaso pediu para olhar o currículo dele? Viu suas notas na faculdade? Será que foi um aluno brilhante, do tipo CDF, ou era daqueles que passavam nas costas dos amigos, sempre com média 7, mais ou menos arranhando? Será que fez especialização fora do país? Será que o exterior de que ele falou não foi a Bolívia? Como pode ter certeza de que ele é um bom médico? É claro que você vai responder. Eu não morri, estúpido. Estou aqui, Vivinho da Silva, lendo este livro. Isso é óbvio. Mas não me refiro ao produto esperado, que é, lógico, a saúde restabelecida. Sem isso, nada feito. A minha pergunta é, o que faz dele um médico melhor do que a outra centena de especialistas do bairro? O que quero dizer é que, na maioria das vezes, a gente compra outros sinais que não o principal, que seria a saúde restabelecida. Vamos a dois. Médicos da mesma especialidade, temos a mesma solução, mas um deles nos encanta, e saímos espalhando por aí que era um excelente médico. Recomendamos aos amigos e aos familiares. E muitas vezes, sabe o que nos fez pensar que ele era um excelente médico? Isso mesmo. Ficamos impressionados com um endereço fácil de estacionar num bairro agradável. Um edifício iluminado, limpo, com um ambiente decorado com bons móveis, uma secretária sorridente e extremamente atenciosa. Revistas atuais na sala de espera, uma raridade, café gostoso, outra raridade. Um profissional que atende os clientes dentro do horário, isso é raro demais para os médicos, com um sorriso amável, gentil e atencioso. Muitas vezes o diagnóstico é o mesmo. O remédio receitado é idêntico. Mas a impressão que as duas marcas de médicos nos passam é completamente diferente. Podemos estar redondamente enganados quanto a isso. O advogado do exemplo acima pode ser a maior fera tributarista que existe. E o médico que acabei de citar talvez seja o resultado de uma tremenda manipulação de aparências. Pode ser bastante medíocre com uma clientela fraquíssima, e todo aquele aparato no consultório ter sido presente de alguém, herança do pai, ajuda do sogro, sei lá. O que interessa é que também julgamos assim, e somos implacavelmente medidos e avaliados dessa forma. A pergunta é, que sinais a sua marca está emitindo neste momento? No livro As 22 Consagradas Leis de Marcas, Al Rias e Laura Rias definem bem o que chamam de a lei da palavra. O que lhe vem à mente quando pensa em ter um Mercedes? Se você pudesse abrir com uma alavanca a cabeça de um típico comprador do automóvel, provavelmente acharia a palavra prestígio, intimamente identificada com a marca. Diga a verdade. Você não associa prestígio à marca Mercedes-Benz? A maioria das pessoas sim. Também pode associar a marca atributos como caro, alemão bem projetado, e confiável, mas a diferenciação essencial é prestígio. Lamborghinis são caros, Audi são alemães, ondas são bem projetados e Toyota são confiáveis, mas nenhuma dessas marcas transmite o prestígio de um Mercedes. No livro Foco, Al Rias afirma. Se você quer construir uma marca, deve concentrar seus esforços de branding para ter uma palavra na mente do cliente em potencial. Uma palavra que ninguém mais tenha. E acrescenta. Ter uma palavra na mente do público é uma potencialidade fundamental do líder, muito mais valiosa do que seus escritórios, fábricas, armazéns e sistemas de distribuição. Sempre é possível substituir uma instalação física que tenha sido incendiada, mas não é fácil substituir uma palavra na mente do prospect. É dessa palavra que falo. É a esses sinais que resultarão numa palavra na mente das pessoas que me refiro. Esse conjunto de sinais acabará por formar um conceito da sua marca pessoal. Uma promessa de marca. Esse conjunto de sinais dará forma à sua imagem de marca, e você será descrito por algumas palavras, mas ficará marcado por uma ou duas. A escolha é sua. Minha pergunta é, qual é a palavra que o descreve neste momento na sua rede de relações? Inteligente, rápido, amigo, charmosa, vazio, chato, fera, engraçado, o melhor, competente, mala, snob, arrogante, gostosa, azedo? Se você ainda não pensou nisso, é bom começar a pensar, porque aquilo que vale para a marca de produtos vale também para celebridades para indivíduos. Vale para você. Beleza. Queridos, uau! Qual é a palavra que descreve você? Esse é forte pra caramba, não é? Hein? Não é forte? Ou não é forte? Ou é fraco? Fale aí. Qual é a palavra que descreve você? Isso vai ao encontro do que nós falamos, Rita de Cássia, no começo lá, né? Percebe? Você ter coragem de perguntar para as pessoas à sua volta. Qual é a palavra que me descreve? Me dá três qualidades daquilo que me descreve. Qualidades positivas e qualidades negativas que me descreve. Isso exige coragem, cara. E consciência da pessoa entender se for importante, né? Tudo isso que ele está trazendo aqui, o seu branding, se você entender que o branding é importante, né? No desenvolvimento da sua existência. isso tem a ver com o social, mas tem a ver com o interno também. Isso é algo que ele não traz muito claramente, sabe? Ele está trazendo isso na ecologia que eu chamo social, né? Eu com os outros, com o mundo, como é que eu estou me relacionando, etc. Mas isso está diretamente conectado com você também. como é que é que você está trabalhando? O que você está emitindo? Está distorcido a sua imagem com a realidade? Porque, às vezes, você está achando que você é uma coisa e você... Entendeu? E é completamente outra a história. Mas, Luiz Marcelo, isso vai depender de quais pessoas que você vai perguntar, né? Eu estou pensando aqui, né? Eu tenho um círculo de relacionamento, né? Não vou dizer amizade, porque dizem que amizade a gente conta nos dedos, né? Mas, graças a Deus, como eu gosto muito das pessoas, pelo menos eu emito isso, né? Mas vai depender, vai depender da... Realmente, aonde você vai estar perguntando isso? É a minha pergunta. Então, você é uma jornalista, né? Então, como é que fica a questão da amostra, né? Quando você faz uma amostra de votação, por exemplo, vai depender de onde você pergunta a respeito do voto? Eu acho que não. Então, sim e não, né? Ao mesmo tempo, porque você vai perceber, a gente já fez várias pesquisas aqui, né? Nós aqui, internamente. Você vai perceber que vai sempre apontar mais ou menos para aquele caminho. Para o mesmo caminho. Vai estar sempre apontando basicamente para o mesmo caminho. Se você perguntar, claro, se você perguntar só para mulheres, vai vir uma coisa. Se vier só para homens, para outra coisa. Para pessoas que conhecem se você intimamente, uma coisa, família, outra, mas se você pegar mesmo essas classes diferentes de uma forma geral, você vai ver que vai representar a mesma coisa. Entende? Isso é muito doido. Ou um de cada... Eu já fiz isso, mas já tem tempo. Então, já está na hora de fazer de novo. Por isso que eu estou perguntando. eu acho. Eu acho. Assim, quanto mais diversificado, melhor. Sei lá, dois da família, dois amigos próximos, dois amigos distantes, duas pessoas que gostam muito de mim, duas pessoas que não gostam de mim, que gostam mais ou menos. Boa amostragem, gostei. Boa amostragem. Mas você vai ver que a hora que você percebe, você vai perceber que talvez aqueles que gostem de você vão ter dificuldade de falar pontos negativos de você. O outro que gosta mais ou menos vai falar mais os pontos negativos. aconteceu isso. Aconteceu isso recentemente. Mas se aquele que gosta de você for falar os pontos negativos, ele vai falar as mesmas coisas que o outro fala. Isso é muito doido. Maravilha, maravilha. Ó, tá entrando uma ligação aqui, eu vou ter que interromper. Desculpa aí. Atende aí. Então, o importante é fazer essa é fazer essa mostragem, sabe? É você realmente ter coragem de perguntar. Hoje nós temos uma rede grande grande no WhatsApp. Quer fazer uma amostra grande? Coloca 100 pessoas, não 10. Uma pergunta simplesinha, assim, olha, tô fazendo, tô estudando um livro, eu gostaria que você descrevesse três qualidades positivas e três qualidades negativas que você vê em mim e dispara. 50 pessoas vão responder em 24 horas pra você. Tabela isso, bota numa tabela e dá uma olhada e pega que o filho é teu. simples assim. E aí, ao invés de chorar ou rir, ao invés de se vangloriar, ao invés de se depreciar, olha aquilo só como um dado de realidade que você vai reforçar ou vai melhorar ou vai conduzir pra outro lugar. É só fato de informações que você vai trabalhar com elas. simples assim. Queridos, Marcele, Matheus, Liana, Juramar, Jefferson Gil que chegou agora aqui, Lucia Solange, Rita de Cássia, Elaine. Considerações finais do primeiro dia. O bicho tá pegando, hein? O negócio tá bom, hein? Bom dia, Luiz Marcele. Bom dia a todo mundo. Eu queria participar mais ao vivo assim, mas infelizmente acabei chegando no final por conta do trabalho. Mas eu acompanho os vídeos depois, né? Nas gravações. Mas enfim, eu cheguei no final não dá nem pra comentar muita coisa, né, Luiz Marcele? Mas enfim, depois eu assisto lá e se der na semana ou entra, a gente conversa. Legal. Que bom que você tem acompanhado. Veja que quando você puder. Muito legal. Marcele, o livro é forte. É forte. Eu acho que forte é juntar as informações, sabe, Marcele? E juntando uma coisa com outra, outra coisa com um. Isso vai dando um escopo, vai dando, entendeu? Uma musculatura, cara, que é impressionante, sabe? Eu falo da pele de rinoceronte, sabe? Você começa a se olhar, você começa a se trabalhar, você vai começando a curtir seu couro, sabe? Vai tendo pele de rinoceronte, pele de crocodilo, etc. Vai aguentando, né? Vai montando um quebra-cabeça, exatamente. Exatamente. Vai mudando a visão de si mesmo, né? Eu acho que, eu não sei se ele vai trazer isso, né? Mas eu quero adiantar algo que eu acho que é de suma importante. E quem está no programa Doze em Doze como você, Marcele, vai ver isso muito no sétimo e oitavo pilar, nós vamos falar sobre a beleza estética e a justiça, né? O amor e a justiça. E o que a gente trabalha muito ali é a questão da sedução, sabe? A questão da persuasão, da sedução, de uma forma vil, né? Que imagem que você está vendendo, entende? Né? Porque, às vezes, tem um discurso de uma coisa, ah, mas eu me sinto livre assim, né? E a pessoa está despertando no outro, nos outros, algo que não é legal, entende? Está usando uma energia, normalmente as mulheres pela sedução do corpo e os homens pela sedução intelectual, normalmente, não geralmente, normalmente, né? Quando usa essa energia vil, né? De uma forma mal uso da energia, né? Mesmo, mal uso da energia. É, excesso e falta, né? São as polaridades, Toda falta encobre um excesso. O inverso é verdade. É isso mesmo. Então, o branding, né? Que branding você está vendendo nessa história, né? Assim, que imagem que você está trazendo, né? Da história. Qual é o reforço? Aí a gente pega o livro do agradar, que a gente leu semana passada, né? A coragem de não agradar e a história por que que você agrada as pessoas, né? Que tem a ver com a sua infância, que tem a ver com reforços de coisas da sua infância. E aí você olha e fala, ah, então eu estou vendendo meu branding por isso, né? Quer dizer, porque para você agradar alguém, você tem que fazer um branding do bonzinho, do sedutor, do legal, ou se não, ao contrário, né? Do agressivo, do destruidor, do... O que quer que seja? Você fica cumprindo um papel, reforçando um branding, reforçando uma marca para poder ser alimentado daquilo, né? Então, ao invés de você dominar, você é dominado e fica vendendo uma coisa que você não tem absolutamente controle e domínio e a regência daquilo. Por conta de um reforço da sua infância, etc. Isso é muito profundo. muito profundo. Muito bem, queridos. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Liana? Juramar? Matheus, Elaine, Luzia Solange, querem trazer alguma coisa? Por mim, hoje, está tranquilo a leitura, mas eu gostaria de registrar um agradecimento ao Luiz Marcelo e à equipe, porque, como comentou outro colega nosso, nem sempre a gente consegue pegar o iniciozinho ou finalzinho e o fato de vocês deixarem gravados e compartilhar religiosamente todo dia no grupo. Eu, nossa, agradeço muito, porque aí a gente não consegue, a gente consegue continuar a leitura e sem quebrar o processo, o raciocínio. Obrigada por isso, esse trabalho fantástico. produção de Luzia Solange, está aí o branding dela. Perfeito, gratidão mesmo, bacana. Desenvolvimento, enfim, eu só vou coordenando, etc., mas quem está mesmo à frente de postar, de cortar, de gravar essa coisa toda é a Luzia Solange, que tem feito esse trabalho, rendam graças a ela e isso precisa ser reconhecido. não é fácil, por exemplo, esse livro, essa forma com que nós estamos fazendo, ela está emocionada agora, eu conheço ela, ela está emocionada lá. Essa forma que nós estamos fazendo de gravação com PDF, ela está fazendo isso no final de semana, porque ainda não acertou a produção, porque dá para fazer isso durante a semana, nós estamos ajustando isso, mas se não fez durante a semana, vai fazer no final de semana, porque segunda-feira nós estamos lendo aqui, então é sim ou sim, com a gente é sim ou sim, na história, não tem meio do caminho. Esse é meu branding, uma das coisas que vão me chamar é de chato, eu já sei disso, eu tenho um branding de chato, chato do lado positivo, porque eu sou exigente, cara, você entende, no trabalho, eu não dou mole na história, se a gente se determina em alguma coisa é cumprir essa pindega, entendeu? Simplesmente assim, com choro, sem choro, com vela, sem vela, o que quer que seja, tenho que cumprir, pronto. Se tiver alguma falha, alguma coisa, enfim, que não deu, tudo bem, nós vamos, obviamente, compreender e aceitar esse lugar, mas sem desculpa, alguma. Ah, ontem não dava pelo Kindle, que não sei o que lá, papá, vamos buscar no YouTube, buscar no YouTube, é no YouTube, olha lá qual que é, não sei o que, papá, não precisa do Kindle, tem aqui um programa, olha ali, a chama aqui, está no outro lugar, vocês viram que nós estamos com uma outra pegada que vai mostrando agora conforme você vai lendo, etc., é um outro programa, e assim você vai aperfeiçoando a história. Então, gratidão, o reconhecimento, é importante o reconhecimento daquilo que vocês estão também olhando, eu acho que a contrapartida é vocês divulgarem, é vocês fazerem bom uso desse material, fazerem bom uso do que vocês estão recebendo na vida de vocês, no entorno de vocês. E é interessante isso, porque semana passada teve uma pessoa que se incomodou com essa minha fala, parece que você está cobrando da gente, Luiz Marcelo, eu estou cobrando de vocês, eu falei para ela, eu estou cobrando, porque vocês estão recebendo muito, então muito tem a que dar. Essa é a parábola dos talentos, você entende? Se você tem, se você tem problema no dar e receber, você tem que resolver essa história com você, não é comigo, na história, mas se você está recebendo muito, muito você tem que dar, você tem que entender isso, simples assim. Fala, Rita. Não, eu estou feliz, estou feliz de estar ouvindo aqui, estou vendo o sorriso da Elane, a Solange sempre aí atenta e auxiliando, e você aí, estou feliz de estar aqui com vocês. isso é alimento para mim, eu vou, vocês sabem que uma das coisas que eu conquistei na minha vida foi a vulnerabilidade e a fragilidade, eu não mostrava isso na minha vida, eu era sempre o fodão, sempre o que dava, fazia a coisa acontecer, etc., e eu sou fodão mesmo, entendeu? Mas não significa que eu não tenha fragilidades e não tenho vulnerabilidades, né? Eu sou foda mesmo, entendeu? Eu pego o negócio para fazer, eu faço o negócio, entende? São poucos que tem o pique que eu tenho, acabou, eu reconheço isso, isso não tem nada a ver com soberba, tem a ver com a minha natureza, ponto, mas eu tenho as minhas fragilidades e vulnerabilidades como todo mundo, e é legal a gente expor esse lugar, né? Então, isso que nós estamos vivendo, estamos falando aqui, agora, de certa forma, é um alimento e um reforçar de um trabalho, porque, gente, não é fácil. essa semana é uma semana que eu tenho questionado muito o meu trabalho, de olhar e falar assim, cara, puta, eu estou ralando para caralho, você entende? Eu olho e falo, meu, quanto a gente progrediu, quanto a gente está colhendo realmente dessa história? E dá um cansaço, estou aqui confessando para vocês, entende? Dá um cansaço, dá um, sabe, de você deitar, conversar com o papai do céu e falar, meu, e aí? Qual que é? Você entendeu? Eu voltei a conversa com ele à noite, foi um pouco isso, assim, qual é o caminho, você entende? Que a gente precisa seguir para que a gente dê um fluxo realmente. As coisas estão acontecendo, estão, nós estamos crescendo, estão, mas, meu, nós estamos ralando para caralho, porra, facilita um pouco, entendeu? Como é que você está se pensando? Facilita um pouco. Eu acho que não tem nada demais, Luizma, eu acho que não tem nada demais vocês pedirem para divulgar, e eu sempre faço isso com prazer nos meus grupos e tal, porque é o que faz bem, é bom, a gente quer partilhar e até isso incomoda algumas pessoas, sabe? Às vezes eu não trago, por exemplo, família, mas também não penso igual a mim politicamente e eu tenho que aprender a respeitar, que não queiram vir nas mesmas coisas que eu participo. Às vezes a gente vai trilhando um caminho, a gente já falava isso o ano passado, como terapeutas, como pessoas que estão nesses 24, indo por 4%, a gente visualiza, a gente quer o mundo melhor e tal, mas vai chegar, não vai ser a fósseps, vai ser aos poucos. Então, a mensagem que eu dou para vocês, eu fico emocionada com pessoas tão dedicadas quanto vocês três, porque isso tudo está registrado, mesmo que agora não tenha aquelas pessoas que a gente gostaria que estivessem ouvindo a palavra de Deus no 559 de uma forma suave, leve, com brincadeira, ou que esteja querendo fazer o seu trabalho dentro da cabala, ou aqui, ouvindo, às vezes a pessoa tem N situações, está trabalhando, está cuidando da família, toda a gente também tem, mas nós somos privilegiados só de estar, e quem mais ensina é quem mais aprende, né? Então, é isso, estou emocionada hoje. É, assim, palavras incríveis, você me fez lembrar da, eu tenho lembrado da 313 da sala, né? Você imaginar, né? Uma sala em que eu atendia 10 pessoas, né? Por dia, enfim, estava ali, né? E o movimento que está agora, né? A gente sabe que é um movimento que cresceu, mas eu olho e falo, caramba, meu, acabou uma turma agora do 12 em 12, né? Com pessoas transformadas nesse programa, e eu sei o que o programa faz, né? Está começando a quarta turma subir, né? A trilha da história. A mentoria que a gente teve ontem foi transformadora, assim, o olhar da pessoa mesmo aqui, não estou vendendo nada, brand, não estou falando, aqui agora estou falando do meu coração mesmo, da história. E eu olho e falo, cara, assim, podia abrir um veio, sabe aquela coisa do, da, da, da fonte, entendeu? Virar um, uma represa, entende? Não é um laguinho, sabe? Que você olha e fala, uma pocinha aqui, uma pocinha ali, não. Cara, abriu mesmo a fonte, entendeu? Ah, vem a coisa, né? Enche, né, cara, completamente a bacia, etc. Eu olho e falo, cara, ainda não tem esse lugar, né? Nós estamos ainda batendo na rocha, né? E saindo um pouquinho de água aqui, aí bate na rocha lá, sai um pouquinho de água ali, entendeu? Não pegamos o veio do rio mesmo, da coisa. Então, é isso que cansa, cara, entende? Você ficar, né, na picareta, batendo na rocha para poder abrir a fonte toda. Fala só. Primeiramente, agradecer aí o reconhecimento às pessoas, e o pessoal que está com a gente, mesmo quem não está aqui agora, ao vivo, está acompanhando depois, vale a pena mesmo. nós temos aqui uma reunião agora, eu, Elaine e Maria Laura, que é nosso grupo aí do Pioran, tá? Por isso a gente tem que pedir licença para dar uma saída. E falando em relação ao livro, o branding, o branding, ele é mutável constantemente, Muda constantemente. se você corta um cabelo, se você dá uma arrumadinha no cabelo, você já está mudando o seu branding. Então, é constantemente, a gente está mudando ali, é uma forma de expressar, uma forma de alterar o nosso branding. de dar qualquer detalhe aí já dá uma transformação. E como que a gente se mostra para as pessoas. Era isso, tá bom? Obrigada. Obrigada pela contribuição. E eu sinto, tem essa questão do reforço, sabe? Ah, eu oro quando eu estou com dificuldade. Eu mantro quando eu estou com vibrações negativas. Não, eu mantro todo dia, entendeu? Eu oro todo dia. Eu cuido do meu branding todo dia. Não é o cuido do meu branding hoje, amanhã eu não cuido. Quer dizer, esse é o lugar, entende? Do reforço, cara, contínuo e gradual. De você olhar e falar, eu estou trabalhando isso constante. Isso é prioridade na minha vida. É prioridade o meu branding. É prioridade a minha oração. É prioridade o meu mantra. É prioridade eu entrar em contato com a palavra. É prioridade eu ler o livro. o que é prioridade, entende? Porque senão não funciona, cara, a coisa não funciona. Você precisa ter essa constância, constância gradual e constância. Tum, tum, tum. Ora eu faço isso, ora eu faço aquilo, ora eu faço desse jeito, ora eu faço daquele, ou eu nem sei o que eu faço. 72% você está nesse lugar, nem sabe o que faz, faz quando tem a necessidade. Foi isso que fez eu parar de atender clinicamente. Apagar incêndio. A pessoa vinha queimando, entendeu? Com incêndio, eu apagava o incêndio dela e ela botava incêndio em outro lugar, porque ela estava preocupada com o efeito, não estava preocupada com a causa, o que ela estava causando. Então, eu olhei e falei, cara, estou enxugando gelo aqui na história, não quero ficar enxugando gelo. Está cheio de gente que faz esse trabalho, não preciso eu fazer esse trabalho, ficar apagando fogo. Crise de casamento, crise emocional, entendeu? Da pessoa, coisas psicossomáticas que estão no corpo dela, entendeu? Que aí você lá resolve o negócio, ela vai lá e faz de novo. Não, de saco cheio para falar o português. Não, cara, não quero me prestar mais a isso, entende? Eu quero estar trabalhando com pessoas que vão dar continuidade ao trabalho. Que vão ler, vão ler. Toda semana? Toda semana. Que vão orar, vão orar. Vamos entrar, vamos entrar. Vão ler a palavra, vão ler a palavra. Todo dia, porque é isso que vai fazer a diferença. São os 20%, 25%. São essas pessoas que eu quero trabalhar e quero estar falando, são vocês que estão aqui. com a graça do Senhor, entendeu? São vocês que vão atrair outras pessoas para esse mesmo movimento, que vocês estão vibrando nesse lugar. Vocês estão cada vez mais ajustados. Eu estou cada vez mais ajustado, vocês estão cada vez mais ajustados. E nós vamos começar a trazer cada vez mais os desajustados para eles se ajustarem, entendeu? Aqueles que acham que estão ajustados, mas não estão. Estão desajustados. Eles acham que estão ajustados, mas não estão. vai dar uma chacoalhada, né, Luiz Marcelo? Vai dar uma chacoalhada. E aí, lembrando, nessa comparação aí do tempo de terapeuta na sala, aqui, você está ensinando a pescar, lá você dava o peixe. Então, terapeuticamente falando e tal, e eu entrei para aprender também a ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, essa coisa de, né, e fico feliz, né, a Brasília, gostou demais, como que ela é? Então, a Hebe, outras pessoas e a Isabel ficou um tempo, né, a Belinha e vão ter outras pessoas porque eu vibro, né, com amigas também poderosas, né, que tem essa vontade de crescer e é isso, é estar aí junto, apoiando uns aos outros aí e divulgando o que a gente puder e tendo a, como é que é, a compreensão que uma hora chega e se não for por nossas mãos vão chegar por outras, mas estamos aí fazendo esse, esse trabalho de estar junto, né, pelo menos. É, você é uma pessoa que colabora muito com todo o movimento, né, eu sempre digo isso, né, e acho que você está muito mais ajustado com você mesma e, como você está dizendo, ensinando a pescar ao invés de, né, ficar dando peixe, enfim, como eu estou me ajustando, você está se ajustando, todo mundo está se ajustando. Então, a gente começa a trazer pessoas mais qualificadas para o movimento, não é pessoas melhores ou piores, mas mais ajustadas e qualificadas para o movimento, que vêm, entendem e permanecem, porque estão mais ajustadas, né, e assim vai crescendo a história. Eu acho que cresce a partir de nós, sabe, Rita de Castro? A partir da gente estar, porque as pessoas olham e aí você faz menos esforço. Grande parte das pessoas que estão aqui são pessoas que estão no programa 10 e 1 do Pablo e que me viram e se identificaram comigo e estão aqui. Eu não convidei ninguém, não convidei Jefferson, não convidei Liana, não convidei Marcelo, não convidei Mateus, convidei diretamente, vem, vem cá, quero te dar... Não, me viram, viram o movimento e chegaram. Esse é o melhor movimento, entende? Em que a sua imagem, por si só, o seu movimento, o seu trabalho, atrai as pessoas, você não precisa falar nada, entendeu? Esse é o lugar... Vibracional. Muito bom. Vibracional. Então tá, gente, eu vou ter que ir, que está chegando gente aqui e hoje à noite eu tenho uma reunião também, não vou poder estar na mentoria, mas estamos ligados, vou ver se depois assisto. Ou então eu entro um pouco mais tarde, porque o meu compromisso vai até umas 9h15, tá bom? É, e a mentoria vai ser longa hoje, vai ser mais longa a mentoria de hoje, que é o segundo piloto. Eu vou entrar, 9h15, então 9h15 eu vou entrar. Beijo. Beijo para você, que está de casa, beijo. Bom, queridos, acho que está legal, Marcele, você queria falar alguma coisa? Você abriu a câmera, eu vi aí, você quer trazer alguma palavra? Primeiro agradecer, né, a vocês, porque, como você falou, acho que nós fomos atraídos, né? Nós fomos atraídos pelo trabalho que vocês têm feito, que é extraordinário, é de uma valia, de uma ajuda absurda, e em relação a tudo que vocês estavam falando, assim, eu até falei naquela hora que você estava comentando sobre a questão do, de como você se vende, né? O que você tem, o que você está oferecendo ao outro, né? E a gente vê que hoje, essa geração é uma geração que quer muito, quer tudo, mas não agrega valor nenhum em nada do que faz. Sem esforço, aí, sem esforço. Não quer ter esforço para a conquista, mas, e assim, e se vende de uma forma, como você falou, de uma forma, às vezes, muito vulgar, muito pequena, né? Muito vazia. Sem conteúdo. Sem conteúdo. E eu falo sempre isso. Se tudo que você tiver para oferecer ao outro com o seu corpo, é porque dentro de você não tem nada de melhor do que o seu corpo para oferecer, né? E, às vezes, a gente cruza com pessoas no nosso caminho que talvez não vão ter a mesma energia que nós temos para oferecer ao outro, né? Que são os sentimentos, que são as vibrações, tudo aquilo que a gente tem aprendido. Às vezes, a gente vai encontrar com pessoas que só tem rancor, mágoa, e ela vai externar aquilo que está dentro. Não tem como, né? Você não pode oferecer para o outro aquilo que não existe dentro de você. E é incrível quando você vai aprendendo, quando você vai adquirindo conhecimento e você vai encontrando essas pessoas pelo caminho, né? E aí, o que eu acho mais engraçado é que as pessoas, elas começam a se incomodar com você porque elas não conseguem fazer o que você está fazendo. E aí, vem aquelas críticas construtivas, né? De quem não construiu nada. Que, na realidade, são pessoas que estão tão vazias que elas não conseguem ver você evoluir. Elas não conseguem ver o seu crescimento. Conforme você vai crescendo, as pessoas, elas tendem a tentar te puxar de alguma forma. E aí, a gente vai aprendendo com tudo que a gente tem sido ensinado a ser incansável, imparável, né? E mesmo assim, que às vezes as coisas não estejam no nível que nós gostaríamos, por tudo aquilo que nós estamos fazendo, por tudo aquilo que nós estamos doando, né? Transbordando sobre a vida dos outros, eu vejo que tudo tem o tempo certo e talvez ainda não aconteceu da forma que nós esperávamos, porque existem pessoas aonde nós estamos que ainda precisam ouvir através de nós, né? E nós ainda precisamos ser parol sobre aquelas vidas naquele momento para que você alcance voos muito mais altos. É isso. Interessante. Nossa, você jorrou bastante aqui. Você tem feito live, Marcelo? Então, não tenho feito, eu tenho até que fazer. Essa semana eu até estava analisando isso, eu falei, caramba, eu não tenho feito, eu parei há um tempo e eu preciso fazer live porque é uma forma da gente contribuir, né? E de você esvaziar também, não é só contribuir, entende? Porque você esvazia e você recebe mais. Você vai... É isso que você está dizendo, né? Interessante esse lugar que você trouxe, sabe? de... Talvez o meio, o lugar que você chegou, você ainda precisa... Você ainda é necessário naquele lugar para ir para um outro nível, né? É bem interessante isso que você está trazendo. É uma visão bem, bem, bem interessante isso que você está trazendo, né? E o desajuste também, sabe? Olhar a questão do... Do desajuste do que você era e do que você é. Então, onde você estava, para onde você foi, e talvez a necessidade de você estar ainda nesse lugar, que é o que você também está falando, entende? Para que você ajuste de novo essa vibração, para que você possa ir para um outro nível, né? E, nesse sentido, foi bem interessante que tem algo que eu tenho pensado na minha vida que... que está nessa fase, né? Que é os meus relacionamentos íntimos. Ele tem passado por esse lugar já há algum tempo. Porque eu fui bailarino durante 30 anos. E eu nunca tinha percebido isso. O que um bailarino tem? Movimento. O que eu sabia muito sobre movimento? O que eu era? Eu era um potencial como humano, como ser humano. Eu era um ser desenvolvido no movimento da dança. Foi um grande bailarino, enfim, um grande coreógrafo, etc. Mas era isso que eu sabia. Bom, como é que eram os meus relacionamentos íntimos nesse sentido? Movimento do corpo. Estava ligado ao movimento do corpo. Então, por mais que eu não pensasse nesse lugar da sedução, da questão sexual, da questão corporal, era algo que estava presente. Com o movimento, etc. Então, eu vivia muito esse lugar. E vivia esse lugar sinestésico, porque a dança é isso, é sinestésica. Ela está ligada aos cinco sentidos, está ligada à arte, aos cinco sentidos. Então, era uma coisa sinestésica. Isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje, quem é o bailarino? Quem é o bailarino que está aqui? Aquele que foi há 30 anos, mas ele é só um bailarino? Não, cara. Hoje, eu tenho um conhecimento intelectual, filosófico, espiritual. Uau! Que poucas pessoas têm. Eu sei disso. Da minha capacidade, etc. Bom, e quem são as pessoas que eu estou atraindo hoje intimamente nesse lugar? Percebe? Tem um desajuste nesse lugar de como é que eu vou lidar com esse novo, entende? O velho pulsa, já não pulsa mais, graças a Deus, entende? Durante um tempo foi um desajuste grande nesse lugar, que era não quero mais isso, mas isso ainda estava presente na minha vida. E isso foi perdendo, foi perdendo a força, etc. Perdeu a força, mas quem é o novo? Eu estou nesse lugar. Quem que é esse novo? Como é que eu lido com esse novo, entende? Com essa capacidade. Então, numa entre safra, numa coisa que não é, é de um lugar que talvez nem eu mesmo me reconheça nesse lugar, nos relacionamentos íntimos. Estou falando muito de mim aqui agora mesmo, sabe? Do que eu estou vivendo internamente e na minha vida, né? e que é esse lugar do ajuste, entende? De você olhar e falar, mas eu olho para frente e falo, puta, bicho, que está para vir, entende? Caracole, meu, sabe? A hora que chegar a pessoa e isso estiver ajustado, puta, meu, vai ser um outro lugar, Sim. Outro lugar. Porque eu não me presto mais, isso é muito doido, sabe? Eu não me presto mais aquilo que era. E muitas vezes eu era esse consumo sexual. Porque tinha uma performance boa sexual por causa do movimento, por causa da dança, essa coisa toda. Porque um bailarino, ele tem movimento, entende? Não é uma pessoa dura na história. Então, mas eu não me presto mais para esse lugar. Eu não quero mais esse lugar, eu não me presto mais para esse lugar, entendeu? E muitas vezes o que querem é isso, não, mas isso você não vai ter. Você vai ter no pacote, não é só isso, não é a história. Cara, é muito doido, entendeu? É esse lugar mesmo, sabe? Do lugar que você... E uma outra imagem, Marcelo, que vem assim, sabe? Do desabastecimento, de você desabastecer aquilo que você criou. O produto que foi criado, entende? Precisa desabastecer, entende? Precisa sair. para vir o novo da história, um desabastecimento, entende? Para o abastecimento do novo. Isso é realmente uma zona de ajuste da imagem, do brand, de tudo isso que você está trazendo. Foi muito legal essa sua reflexão. Muito bom. Que rico, não é? Tudo isso aqui, não é? Eu estou achando isso aqui fantástico, não é? E eu estou pensando em fazer isso aqui de uma forma privada, sabe? Da... Eu pensado muito nisso, sabe? De... a pessoa fazer por merecer de estar aqui e não estar assim aberto para qualquer um, entende? De qualquer forma que vem, não. Não sei muito bem ainda como é que isso vai ser, mas... É, vamos ver. Só estou aqui soltando pensamento. Então, Marcele, querida, hoje à noite, Juramar também, temos mentoria e é, essa mentoria, eu adoro ela, cara, ela é surpreendente, tá bom? Um beijo para você, Matheus, Liana, beijo para vocês, queridos. A gente se vê na mentoria à noite ou se não, amanhã de manhã, tá bom? Beijo, valeu, fui, tchau.